Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só quem está comigo aqui, neste talk show que foi cancelado um milhão de vezes. Não, foi adiado. Adiado. Teve uma vez que ele foi cancelado, mas não no cancelado de tipo assim, foi exposed de cancelado. É nesse sentido, né? Porque até a palavra cancelado já tá perdendo sentido também. Mas aí a gente ia fazer lá em janeiro, não foi? Era em fevereiro. Só que aí foi na semana que eu entrei na loading. E aí não ia dar mais. Eu até tentei dar um migué e pedir pra começar a trabalhar depois, mas não aceitaram. Mas teve um outro antes também, que você tava com enxaqueca. Lembra? Ah, e é mesmo! Cancelou em cima da hora! É verdade! Nossa, foi mais cancelado do que eu pensava, do que eu lembrava. Não lembrava desse... É verdade! Acho que foi quando você começou a fazer. Foi, você ia ter o quinto episódio, assim, e a gente não conseguia. E aí, as últimas vezes, quem cancelou foi eu, gente. Aí foi a Moni. A gente tá aqui, então tá tudo certo. Eu cancelei duas vezes, você cancelou duas. Tamo no empate, né? É, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tudo bem. Mas, galera, é o seguinte. A Kika tá comigo hoje aqui para o nosso último talk show, pelo menos dessa temporada. A gente vai fazer uma pausa aí no talk show, pra gente fazer outras coisas, outros rolês, jogar uns negocinhos e tudo. E aí, futuramente a gente volta, vamos reformular, vamos ver como as coisas vão acontecer. Mas eu tô aqui com... Eu tô aqui com a Kika. Tô aqui com a Kika. Complicado. E a Kika, ela é já famosa, né? Na internet aí de games. Com produção de conteúdo de games. Porque, pô, você já passou por vários lugares já. E aí você vai poder contar um pouquinho, né? Dessa história também, com criação de conteúdo. E, gente, não esqueçam de compartilhar essa live. Então, já clica no botão compartilhar. Pega o link e manda pra todo mundo, tá? Depois, quem perder esse formato aqui vai estar no YouTube, em formato estreia na quarta-feira. Então, fiquem ligados lá também. Se... Ah, eu preciso sair, não vou poder assistir inteiro. Depois você assiste lá, então. Não tem problema não, tá? E também, quem virar sub, quem der beats, a gente vai ler tudo no final. Então, quem quiser mandar perguntas e tudo, a gente lê no final, tá bom? E aí, vamos começar, então. Conta um pouquinho pra galera aí, um pouco do seu histórico. Por onde que você já passou? Eu já passei... Bom, eu tenho um canal próprio desde 2012, né? Que foi onde começou, assim, esse negócio de fazer vídeo e tal. Porque eu nunca nem imaginei que fosse algo que eu fosse curtir, assim. Eu sou totalmente exata, né? De formação e tal. Então, sei lá. Você é formada, hein? Eu sou formada em engenharia eletrotécnica. Nossa! Você não sabia, não? Não! Foi uma engenharia eletrotécnica. E trabalhei com isso até ir pro Voxel. Até 2007. Metade de 2007. 2017. Que 2007, que eu tô louca. 2007 tá na faculdade ainda. E aí, eu comecei a fazer negócio de vídeo. Fui fazendo vídeo. E fui curtindo. E aí, em 2016, eu fiz um curso de apresentadora no Senac, né? Um curso muito bom, que eu não tenho mais, infelizmente. Porque ele era muito bom. E aí, eu percebi que eu curtia, assim. E aí, lá, eu aprendi muita coisa, né? A gente aprendeu a ler TP. Aprendeu a montar entrevista. Vários formatos, tal. E eu percebi que eu curtia mesmo o negócio, assim. Daí, em 2017, abriu um concurso pra ser apresentador do Voxel. Foi quando o Sarda saiu, pessoal. E aí, eu lembro que, na época, eu fazia parte de uma comunidade do League of Legends de criadores de conteúdo que se chama Academia de Piltover. Ele existe até hoje, assim. Eu fui uma das primeiras, da primeira leva. Que a própria Riot faz. É super legal. A Riot tem esse grupo que ela convida criadores. E ela dá apoio. Ela fazia workshops com a gente. Tinha fim de semana de intensivão, assim. Ela chamava a gente de conteúdo. Pessoal da própria Riot, tal. E aí, eu lembro que, quando essa vaga apareceu, a galera jogou no fórum, lá. Pra mim, falou. Kika, pelo amor de Deus. Se inscreve. Se inscreve. Nossa, se não escolherem você, estão comendo bola. O pessoal falava. Porque, assim. Era muito o formato que eu fazia, né? Porque eu sempre fiz muita notícia. Eu fazia notícia de League of Legends. Era toda semana, tal. E o carro-chefe do Voxel era o Checkpoint, né? Que hoje, acho que não tem mais o Checkpoint. E era notícia, né? Então, era o meu formato. Seria o que eu mais sabia fazer. E aí, nossa, foi muita gente que me mandou essa vaga. Muita gente. O pessoal, eu lembro que naquela image do Piltover, o pessoal me mandou Twitter, Facebook. Todo mundo me marcava na vaga. Caraca. E eu mandei muito em cima da hora. Eu quase não mando o vídeo. Eu lembro que eu gravei a cena. Era as estrelas, né? Não sei por que. Você acha? Não manda? Ah, tonta, né? Ainda bem que eu mandei. E que eu lembro que era uma terça-feira o prazo. Eu gravei, tipo, terça-feira no fim da tarde, assim. Depois que eu voltei do trabalho, eu gravei o vídeo. E aí, mandei. Aí, eu lembro que o que aconteceu? Aí, o que você manda, você bota não listado no YouTube e manda. E aí, começou a ter view o vídeo. Entendeu? Não teve um view só. Ah, mas acho que eles vêm várias vezes. Será que não? São várias pessoas diferentes? É, então. Acho que são várias. Então, não, não. Teve justamente por isso. Assim, eu vi e falei. Bom, a primeira pessoa que viu o meu vídeo lá, porque eles receberam, acho que, centenas de pessoas. Aí, eu falei. Bom, eles viram o meu... Alguma pessoa viu o meu vídeo e passou pra outra. Porque tem gente vendo o vídeo. Então, eu já fiquei ali de olho no negócio. Falei, a galera tá assistindo. Porque já aconteceu de eu mandar e o vídeo ficar sem visualização. Já rolou, assim, de mandar pra vaga e o vídeo ficar zero views. A pessoa nem viu, assim. Ou um viu. Sei lá. Uma pessoa viu e acabou. Não mandou pra lugar nenhum. Não mandou pra frente. E esse aí, tinha várias pessoas vendo. Aí, eu falei. Sei lá. Nossa. E aí, eu vou até te contar um negócio. Conta um negócio. Era São Paulo e Curitiba, vaga? Eu acho que era. Eu lembro que eles pediam ou São Paulo ou Curitiba. Tanto fazia. E aí, eu acho que era as duas vezes. Mas eu acho. Vendo agora, depois que eu já fui pra lá, né? Vendo em retrospecto, assim. Eu acho que eles queriam alguém em São Paulo pra vídeo. Porque eles não tinham. Ninguém dê vídeo em São Paulo. Então, é evento. Assim, não é evento grande. Porque evento grande sempre vinha. Sei lá, BGS e tal. A galera se organizava e vinha. Mas, às vezes, coisa menor, né? Às vezes, uma coletiva. Uma entrevista com galera de jogo. Porque ninguém ia pra Curitiba. A pessoa vinha pra cá. Nada contra Curitiba. Mas, é em São Paulo que a pessoa vem, né? Não tem jeito. Então, acho que eles queriam alguém em São Paulo. Inclusive, o Sarda, ele tava em Curitiba. Quando ele apresentava, ele tava em Curitiba. E eu lembro que ele foi pra São Paulo. Acho que pra Ubisoft, né? Que ele foi. Então, eu falei. Ah, legal. Ele tá saindo de Curitiba. Ele tá indo pra São Paulo. Então, né? Vê se a vaga é minha. Eu tava desempregada. Em minha defesa, eu tava desempregada. Eu tava desesperada. Eu não sabia o que fazer. Eu tava mais perdida do que um cego em tiroteio. Você não trabalha com o Database? Nessa época? Eu tava, mas eu não levava, assim... Ah, tá. Desse jeito que eu levo hoje. Me entendi. Então, eu tava muito perdida. Eu tinha acabado de me mudar pra Curitiba. Eu tava, tipo... Tá, eu preciso arrumar uma grana fixa. Um trampo fixo. Porque... Senão vai dar ruim, sabe? Então... Aí eu mandei pra essa vaga também. Eu não sei se eles fizeram um teste em Curitiba, na verdade. Porque eles fizeram muito teste em São Paulo. São Paulo eles fizeram um teste com várias pessoas. E... E aí eu fui... Aí eu lembro até o Dias. Foi o Dias que entrou em contato comigo no Twitter. Ele falou que... Não, foi por e-mail. Primeiro ele me... Ah, primeiro ele me seguiu no Twitter. Foi isso. Ele tava assim. A galera vendo o meu vídeo. Aí ele me seguiu no Twitter. Eu falei... Tá. Tá esquisito essa história aqui. Né? E aí eu vi que era ele lá, tal. Não sei o que. Eu falei... Tá. Aí ele me mandou e-mail falando que tinha gostado, tal. E me convidando pra fazer o teste. Uhum. Né? E... E aí eu fui fazer o teste. E o escritório tava em reforma na época, né? A gente... A gente... Era depois, né? Era um nunca um working. E eles me... Ele me deu o andar do andar em reforma. Aí eu cheguei lá, abri a porta. Tava tipo uma obra, assim. Né? Sei lá. E a gente fez o teste numa sala de reunião meio improvisado, assim. O teste. Mas foi bem legal, assim. O teste. Eu... Eu acho também mesmo que eu me saí bem. E hoje, depois, né? Quando eu já tava lá, tava conversando. Eu acho que eu só passei porque eu não fiquei nervosa no teste. Porque quase todo mundo ficou nervoso. No teste. No teste mesmo. É meio intimidador, assim. É. E eu não fiquei porque eu tava muito na cabeça, assim. Tipo, ah... Eu vou fazer o melhor que eu posso. Se eles não gostarem, tudo bem. Não era pra ser, assim. Não combina o estilo. Mas eu vou lá. Ah, vou fazer o que eu sei. E... Se der bom, se deu. Se não der bom, também não deu. Entendeu? Eu fui muito tranquila, assim. Eu não tava muito... Nossa, eu preciso muito disso, sabe? Eu preciso muito mostrar. Eu sei que eles precisam gostar de mim. Eu tava bem... Sei lá. Preciso fazer o que eu sei. E tomara que eles gostem, né? Nossa. Eu acho que esse curso que você fez de apresentadora... Fez toda a diferença pra você. Porque... Uhum. Eu venho acompanhando... A galera que apresenta programas, assim, de games, né? Gênio, Daily Fix e tal, assim. E, assim, não é porque você tá aqui, não. Mas eu sempre achava, assim, nossa, ela fala muito espontâneo, assim. Ela fala espontâneo e ela tem um carisma natural, sabe? Então... É, bem legal. Sério, eu lembro que eu pensei isso, assim. Eu sempre tive vergonha de falar com as pessoas. Então, a gente só se falou, eventualmente, por causa de Resident Evil. É, acho que foi numa BGS que a gente se falou pessoalmente. Eu acho que foi. Foi numa BGS. Foi numa BGS. Foi. Acho que na primeira BGS, será? Nossa, agora eu não consigo lembrar. Eu tô nem tendo lembrado da... Eu lembro onde a gente tava quando a gente se falou. Tô nem tendo lembrado da configuração da sala lá. Se mudou muito de um ano pro outro. Saudade, inclusive. É, pois é. Mas eu lembro que, quando eu olhei, eu falei assim, Nossa, ela é muito mais espontânea, assim. Ela tem um tom de voz também, um timbre de voz legal, assim. Pra apresentar as notícias. Empolga, sabe? Não é? Tipo, aquela pessoa que fica lendo, parece que ela está lá no Jornal Nacional falando as notícias. Eu acho que você tem uma forma de se comunicar muito boa, assim. E até me espanta que, na verdade, você é de exatas. É, pois é. E você não fez comunicação, sabe? É, não. Pessoas que fizeram comunicação, mas não tem essa desenvoltura, assim. Então, é. Mas eu lembro, eu criança, assim, eu curtia fazer vídeo, assim, quando eu era criança. Eu fico lembrando agora, eu inventava moda. A gente inventava todo o trabalho de escola que podia ser vídeo. Eu fazia vídeo. Nossa. Toda vez que eu fazia vídeo, e meu pai me ajudava, a gente editava com dois vídeos cassete. Caramba. Então, assim, a gente gravava na, porque gravava na câmera e era uma fita, né? Era uma fita que não cabia no vídeo cassete, né? Você colocava no adaptador. E aí colocava uma fita limpa em um vídeo cassete. E aí ia editando, assim, né? Passava a imagem e você ia dando pause no onde você queria parar, né? A gravação. E aí ficava a fita, a outra fita ficava com a imagem cortada, né? Que você queria. Então, meus trabalhos de escola também eram legais. Porque ninguém, ninguém levava editado, assim, né? Porque não era todo mundo que tinha dois vídeos cassete, que sabia operar. Meu pai manjava lá do negócio e tal. Porque o meu pai também gosta de televisão. Meu pai também é engenheiro. Mas meu pai curte TV, assim. Inclusive, uma frustração minha é que eu não tive chance de levar ele lá na loading, né? Porque eu queria, eu falei, não, quando passar a pandemia e tal, eu falei, eu quero levar ele lá. Ele vai curtir pra caramba. Ele adora a história da televisão, né? E lá era o prédio de Aratupi, não sei o quê. Nossa! É o prédio que até falam que é amaldiçoado, né? Porque tem um monte de histórias. Muita gente já passou por lá. É, eu vi isso aí depois que eu saí, assim. O pessoal fala, mas era o prédio da TV Aratupi, assim. Então, eu falei, eu queria muito ter levado ele lá. Mas não rolou, né? Infelizmente, esse não deu. Mas, e esse curso foi muito bom mesmo, assim. Ajudou, nossa. E, assim, não tem nem comparação. Eu assisto vídeos meus antes do curso e depois do curso. E eu vejo uma grande diferença, assim. E o meu perfil, se você falou de falar de um jeito assim e tal, encaixou muito com o Vox. Eu quero o perfil mesmo do canal, né? Então, assim, o Sarda é um milhão de vezes mais palhaço que eu, né? Não tem nem... Ele faz palhaçada sem esforço nenhum, assim. O Sarda é incrível. Tanto que foi bem difícil substituir ele, assim, né? Porque o Sarda é muito bom apresentando e tal. Então, foi difícil. Mas foi um desafio muito legal lá no Vox. Assim, eu tenho só lembranças boas, assim, do tempo que eu passei lá. E da... Eu não sei se eles confiaram muito em mim ou se foi loucura. Mas eles me deram muita responsabilidade, assim, no começo do... Logo que a gente... No começo que eu tava lá, assim, né? Me deixaram muito à vontade pra fazer as coisas. Eu falo, não sei se foi loucura ou se foi eu. Se eles, sei lá, perceberam que eu ia dar conta, assim. Porque é tanto assim, na primeira BGS que eu fiz, que foi 2017, eu tava lá... Eu tinha entrado em julho. Pro público, eu fui apresentada em agosto. Mas eu já tava lá desde julho. Então, quantos meses? Agosto, setembro? Três meses eu tava lá na empresa quando eu fui pra BGS. E já fiquei com um monte de coisa pra fazer, assim, sabe? Lá na BGS, assim. Então, nossa, a primeira BGS foi a coisa mais louca da minha vida, assim. Foi uma experiência enlouquecedora, mas eu... Aí eu descobri que eu gosto muito de evento. E que eu consigo trabalhar bem com a loucura de evento, assim. Você chegou aí pra E3? Não, E3 eu nunca fui. Eu fui pra Gamescom. Ah, Gamescom, meu Deus. Bom, que a E3 tá morrendo já faz algum tempo, já, né? Então, você foi pra Gamescom? Eu fui pra... O primeiro que eu fui foi em um campeonato de Gears 4, na época. Era o Gears 4 ainda, no México. Aí, depois de evento, assim, geral de game, eu fui numa QuakeCon. Que foi muito legal a QuakeCon. Ela lembra bastante a BlizzCon. QuakeCon é muito legal o evento. Aí, depois, eu fui... Deixa eu não lembrar. Eu fui a alguns campeonatos também, mas eu fui na Gamescom. Acho que de evento que tem anual, foram esses dois que eu fui. É, eu acho que, assim, quando você tá com uma estrutura de uma empresa, eu acho que também é mais fácil cobrir, assim, um evento grande. Porque eu, quando fui, assim, eu me senti... Eu aprendi o que não fazer. Eu aprendi o que não fazer em um evento, assim, então... É, porque também, quando eu fui, na Gamescom, mais ou menos, mas nessa BGS que a gente fez, a gente tinha stand lá. E, meu, já ajuda muito ter stand, porque você tem onde deixar as suas coisas. É, assim, você ter uma base sua é outra história, assim, em evento. A gente, em 2019, a gente não teve stand, a gente foi por conta e, meu, faz uma diferença grande não ter stand, assim. E tinha... A gente conseguiu... Fechou vários patrocínios, né, tal. Então, tinha, assim, tinha muito certo o que tinha que fazer, né. Tinha tudo agendado. Então, você não precisa ficar... Você não fica, assim, pensando... Ai, nossa, será que eu faço disso? Será que eu faço... No meu caso, o que eu tinha pra fazer lá já tava tudo definido. Era, a gente vai fazer um vídeo publi pra tal empresa, tem que cobrir o painel de tal empresa que tem publi. Ah, você tem uma entrevista... A gente tem uma entrevista agendada com fulano, com ciclano, com não sei o quê. Então, era tudo muito bem definido. Era só correria de você se preparar pra tudo isso, né. Se preparar pra atravessar, às vezes, a BGS, aquela loucura. Atravessar algum... No meio de algum campeonato do Just Dance, sei lá. Passar no meio da galera do Just Dance. Galera dando brinde. Tem que passar no meio do povo. E foi até engraçado, nessa BGS, que aí o pessoal já tinha mais gente que me conhecia. E tinha mais gente que pedia pra tirar foto. Porque a gente tá muito no ambiente nosso, assim, né. Então, muita gente lá conhece, né. Não é que nem quando você vai no shopping, que sei lá quem tá no shopping. Mas quando você tá na BGS, a chance de ter alguém lá que te conhece é grande. Sim. E aí eu lembro que... Eu nunca tinha passado por isso, assim, né. Então, eu lembro que o nosso cinegrafista, na época, ele falou assim, Kika, que se chegar... E às vezes a gente tava com muita pressa de ir pra um lugar e pro outro. Não tinha como parar pra falar com ninguém, assim. E ele falou, Kika, você não pode ser a pessoa chata. Você não pode você virar pra pessoa que quer tirar foto e falar, não, não posso tirar foto agora. Por mais que, assim, você esteja lá trabalhando, é chato você fazer isso com a pessoa. A gente nem quer fazer isso, né. Mas às vezes, sei lá, você tem uma entrevista em dois minutos e você não pode perder a entrevista. É com o cara de fora e nunca mais eu tenho a chance. E ele falou, deixa que eu falo. Então, eu chegava ali pra tirar foto e a gente já falava, não pode tirar foto agora. Não pode tirar foto agora. Eu falava, vai gente, que vergonha. Ele falou, deixa que eu vou ser um chato. Ele falou pra mim. E ele ficava aí, ele falava pro pessoal, não, não pode tirar foto agora, pode tirar foto agora. Vai lá no estande depois. Eu achava tão engraçado, de mal barato a situação. Aí você ficou no Voxel quanto tempo? Fiquei dois anos e meio. E saiu? Eu saí no final de 2019. Então, eu saí porque... Primeiro eu tava, era tão cansada da distância. Que eu morava longe, assim, do... Relativamente longe. Um dia eu levava uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. Nossa, muito bom. Eu pegava ônibus, metrô e trem. Eram todos os meios de transporte de São Paulo, eu pegava. Não, e trem, meu amigo, pegar trem em São Paulo... Até que o horário que eu pegava e a linha que eu pego não é tão ruim. Nossa. E eu fazia um esquema quando eu chegava lá na estação... Que não era a estação final, era a segunda estação, né? Aí, isso aqui era mais movimentado. Aí eu voltava a uma estação. Então, eu fazia um trechinho a mais. Mas eu ia ao contrário, aí eu sentava. Entendeu? Pra vir sentada. Porque senão é foda mesmo. Aí eu vinha sentada. Então, assim, eu vinha sentada. Não era tão ruim. Teve um dia, um dia que eu falei, não, eu vou sair mais cedo hoje. Aí eu saí mais cedo. Menina, aquele trem... Eu não consegui sentar. Eu fiz o esquema. Eu não consegui sentar. E eu lembro. Porque, assim... O correto... Vou até... Não sei o que... O pessoal que... Talvez... Que mora em São Paulo sabe. Alguns fazem errado. O correto, quando tá cheio, metrô, é você segurar a sua mochila na mão. Você não fica com a mochila nas costas, ocupando espaço das pessoas. Com a mochila na cara dos outros. Além de ser perigoso, né? Você pode ser assaltado. Alguém pode, ó... Passar a mão, sei lá. É, então... Ainda mais a gente que trabalha com essas coisas, assim, de edição e tudo. Tem, às vezes, um computador, sabe? Um laptop. Um equipamento, uma placa de captura. Sei lá, a pessoa abre ali e cata qualquer coisa que vê, né? E aí, assim... Geralmente, eu já ando com a mochila pra frente. Andava, né? Porque eu não saio na rua mais. Mas eu andava com a mochila pra frente. Porque eu falava, não vou deixar a mochila pra trás, não. Passa uma mão leve aí. Tá louco. Vou deixar a mochila na frente. Eu falava, filho, você é ridículo do que roubada. Então, mochila na frente. Mas no trem, você segura na mão a mochila. Porque pra atrapalhar os outros, tal. E aí, eu lembro que eu precisava pegar meu celular pra avisar meu marido pra me buscar na estação. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu não conseguia passar a minha mão, pegar o celular na mochila. Eu não conseguia. Eu não conseguia avisar ele. Meu Deus. Não, é um negócio assim, por exemplo, a Sé, no horário de pico, você pode só levantar o pé, assim, ó. Eles vão te carregando, gente. Já levanta o pé e fala, vai, me leva. Porque é isso. Não precisa nem andar. Você não precisa nem andar. As pessoas te empurram e você só vai, entendeu? Você só vai. É complicado. Não, nossa, eu já... Nossa, eu tava com o meu marido esses dias. Quando eu estudava na USP também, porque eu morava na Zona Norte. Nossa, que rolê. E aí também, era duas horas, às vezes duas horas e meia de ônibus. É uma viagem, é uma viagem. E aquele negócio, nossa, não chega nunca, sempre de pé, sempre uma lata de sardinha, assim. Pelo menos o USP. É uma das coisas que me fez desistir também, cara, porque eu chegava... Não, é de fi, é muito cansativo. Pelo amor. E aí eu... E aí, então, era isso. Era, tipo, uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. Eu chegava em casa, sol, pó da rabiola. Eu tava muito cansada. Tava tendo problema gástrico, assim. Tem até hoje, né? Mas, enfim. Tava tendo problema gástrico e tal. E eu também, sei lá, eu queria... Eu queria tentar a vida de produzir conteúdo próprio, assim, sabe? Queria, sei lá. Queria tentar ver o que acontecia. E aí eu resolvi sair, né? Lá eu tava coordenando a parte de vídeo, né? Quando eu saí também, além de apresentar, também tava bem puxado, assim, em questão de trabalho. Mas foi... A distância mesmo foi um fator decisivo, assim, pra mim. E aí... Aí veio a pandemia. Né? 2020. Então, assim... Eu nem sei... Como teria sido, em situação normal, a carreira solo, assim. Porque eu contava muito com evento, né? Por exemplo, eu falei... Ah, BGS. Você vai... Cobre com algum veículo. Tem um evento ou outro que o veículo não tem ninguém pra mandar. Precisa mandar alguém, não sei o quê. Eu até tirei visto de jornalista pros Estados Unidos. Eu falei... Não, vou viajar direito. Vou tirar o visto certo. Na época da E3, caso eu fosse, né? Acabei não indo. Mas eu usei a E3 de desculpa pra tirar o visto. Porque você precisa de um evento, né? Pra tirar o visto. Você não pode chegar e dizer... Eu quero tirar o visto de jornalista, né? Tem que ter um motivo. E aí eu usei a E3, tal. Me cadastrei lá, tal. Pra tirar o visto. E... Acabei até usando bastante. Porque em 2019 eu viajei muito a trabalho. Eu viajei bastante a trabalho. E foi engraçado porque eu viajei muito a trabalho. Meu marido viajou muito a trabalho. A gente... Eu acho que a gente... Acho que no segundo semestre a gente não passou dois finais de semana seguidos juntos. Eu acho. Porque... Meu Deus! Quando não era eu, era ele que tava viajando. Caramba! Teve um dia que a gente foi junto pro aeroporto e cada um pegou um avião. Meu Deus, gente! Que loucura! Coincidiu o dia e o horário dos voos. Eu fui pro México... Não, eu fui pra Alemanha e ele foi pro México. Caramba! Foi quando eu fui pra Gamescom. E foi engraçado porque a gente... É uma vizinha nossa que faz Uber, ela que levava a gente, né? E ela levava eu, levava ele. Aí você entrou os dois no carro. Ela... Ah, vocês vão viajar junto finalmente! A gente não vai viajar junto, não. Ele vai pra um lado, eu vou pro outro. Cara... Tô tá aproveitando a corrida. E... Então eu viajei muito, né? E... E aí a gente virou assim... Nossa, ano que vem, eu não quero viajar pra lugar nenhum. Porra, mas também não era pra tanto, né? Cuidado com o que você deseja, eles dizem. Cuidado! Eu quero ficar em casa. Eu quero ficar de boa 2020. Eu não vou pra lugar nenhum. Quero ficar de boa em casa. Quero ficar de boa em casa. Você quer ficar em casa? Você não quer viajar? Então toma! Você não queria ficar em casa? Agora fica em casa. Cara, parece uma coisa que nem... Quando eu falo assim... Nossa, eu tô tão cansada. Nossa, eu tô muito cansada. Queria que eu não tivesse live hoje. A internet ia andar ruim, menina? Essa coisa... Ou boca maldita, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, gente, com o que a gente deseja. Desculpa, gente. Desculpa. Não era a minha intenção causar esse caos todo, mas enfim. Então também teve esse negócio de ter viajado muito em 2019. Eu tava cansada pra caramba. E aí, assim... E aí, no passado, foi até legal, assim... Porque eu me inspirei até em você, assim... Em canais como o seu. Você, o Coelho. Porque eu falei, meu... A galera que... Não só a galera que cresce, mas a galera que eu curto assistir... É quem é especialista num assunto, assim. Porque é uma coisa que eu pensei muito... Quando eu... Porque, assim... Eu tinha o meu canal de uma forma, né? Até ir pro Voxel. E quando eu saí do Voxel, eu vi as coisas de um jeito completamente diferente. A criação de conteúdo, né? Eu aprendi muita coisa lá. Eu entendi muita coisa lá. E uma coisa que eu queria muito fazer no meu canal... Eu falei, meu... Eu quero fazer conteúdo que eu consumo, sabe? Sei lá. Às vezes não faz sentido. Você fica fazendo uns conteúdos que você nem consome. Sabe? O que você faz. Você não consome nada equivalente. Eu falei, meu... Eu quero fazer coisa que eu consumo, né? Foi uma coisa que eu quis fazer, assim. E eu gosto de canais que são especialistas em assuntos. Porque, assim... Por exemplo... Sei lá. Deixa eu pensar. Saiu o trailer do Resident Evil Village, né? Porque tava pra lançar lá. Pô, eu vou direto no seu canal assistir. Entendeu? Eu falei, não. Eu quero ver a Moni falando. Porque eu sei que ela vai manjar do assunto. Então, eu já vou lá ver. Sei lá. Tem um colega meu do CSGO, o BCZ. Que ele é comentarista. Ele tem um canal também. Meu, dá uma treta no CSGO. Eu vou direto no canal dele procurar o vídeo. Porque eu sei que ele gravou. E eu quero ver, sabe assim? O que ele tem pra dizer. Sim, sim. Então, eu quero me focar num tema, né? E aí... É aquela coisa do... Que a gente fala que é a construção da autoridade, né? Que se fala muito também aí no marketing digital e tudo. Então, as pessoas... É ter um tema que a pessoa vai lembrar de você. Não necessariamente você precisa falar só daquele tema. Mas quando se fala daquele tema... Você, por exemplo... Eu tenho isso com Game of Thrones. Quando eu escuto Game of Thrones, eu lembro da Mikannn, por exemplo. Exatamente. Mesma coisa. Então... É... E ela, por exemplo... Você falou que se inspirou no meu canal, no canal do Coelho. Eu já me inspirei muito nela. Na época que o Game of Thrones estava super em alta, sabe? E isso de produzir um conteúdo que você vai produzir, que você vai consumir, né? Que você... O tipo de conteúdo que você consome... Eu devo ter um sério problema. Porque, assim... Eu produzo coisas que eu gostaria de consumir. E eu acho que... Não sei se é o que a galera gostaria de consumir. Bom, aí... Né? Aí... Por exemplo... Adoro entrevista com dublador. A galera pede. Mas não assiste. Ah, mas suas entrevistas vão bem pra entrevista. Não fala assim, não. Vou até abrir aqui. Porque entrevista é um negócio difícil pra caramba de bem. Entrevista é muito difícil. A gente no Vox tinha muita dificuldade de fazer entrevista. Sério? Muito. É super difícil entrevista. Muito difícil entrevista. Eu até... Eu até... Tanto que na última BGS a gente resolveu... Eu resolvi fazer umas brincadeiras com os entrevistados. Eu não fiz, acho que, nenhuma entrevista séria. Entre aspas. Porque assim, por exemplo, foi o Chota na cama. Que eu fui entrevistar de novo. Agora eu vou te falar o nome sem rir. Desperta, aquela quinta série que tava assim... Lá dentro, assim... Porque eu sabia que eu ia entrevistar ele na BGS 2018. Acho que foi a primeira que ele veio, né? Acho que foi. Acho que foi. E eu... E eu sabia que ia me entrevistar. Eu falei, meu, eu preciso conseguir falar o nome dele sem rir. Pelo amor de Deus, né? Eu sou uma profissional. Eu tenho 33, né? Porque eu tinha, sei lá, 32 anos de idade. Vou rir de Chota na cama. Até ele rir. Isso que é legal. Até ele rir. É maravilhoso. É, até ele rir. Depois que eu descobri que o cara é tipo... Qualquer coisa, né? Ele é doidão. E aí eu fiquei ensaiando. Não, aí eu falava Chota na cama de propósito. Várias vezes em conversas, né? Pra aprender a falar sem dar rir. Então hoje eu já tô anestesiada. Já sai sem rir. Você tá falando e eu tô com vontade de rir. Eu nem falei. Eu já me acostumei. Já me acostumei. E aí eu fui entrevistar ele de novo. E aí a gente fez um quiz de música, né? Eu quis fazer um negócio diferente. Então eu tocava uma música pra ele. Ele tinha que adivinhar de que jogo que era a música. Com o John Romero eu também fiz um... Ah, a verdade é mentira sobre ele, assim. Então eu peguei uns fatos doidos sobre Doom pra ele confirmar se era verdade ou mentira. Então eu tentei fazer uns negócios assim. E teve uma pauta. Que é a minha maior frustração não ter ido pro ar. Não ter rolado. Que era com os caras do GTA. Que foi uma pauta que não é minha. Foi do Derek. Que é o nosso... Era o cinegrafista. Ele ainda tá no Vox. É o Dereck. O cinegrafista. Meu, era a melhor pauta do mundo. A gente ia pegar notícias malucas. E eles iam ter que adivinhar se aquilo era uma missão do GTA ou uma notícia no Brasil. Nossa! Tipo assim, homem assalta ônibus com banana. Eu só que a gente ia escrever de um jeito que, né, ficasse... Pudesse confundir, né? Meu, e a pauta não rolou porque a gente não conseguiu entrevista com eles. E a minha maior frustração teria sido muito, muito da hora. É, mas diz que eles estavam bem inacessíveis naquela época, né? Porque... É, mas teve veículo que entrevistou duas vezes. Ah, é? Eu não vou falar aqui, porque não é feio. Mas teve gente que entrevistou duas vezes. E a gente ficou só chupando o dedo. Vendo aí, então, a segunda... Pô, mas já não foi? Ai, que ódio. Fiquei triste. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Tem outra oportunidade. Isso aí. E aí você começou a fazer lives, né, ano passado. E foi a época que eu acho que eu fiquei mais próxima de você. Porque você tinha me recomendado também a Kushina como professora de japonês. Ah, é verdade. Pra quem não sabe, a Sensei Kushina, quem me apresentou foi a Kika. Porque a Kika já fazia aula com ela, né? Já faz quanto tempo que você tem aula com ela, já? Com ela, eu comecei... Acho que eu comecei em janeiro de 2019 a fazer aula com ela. Que foi o ano que eu ia pro Japão. Que eu fiz Kumon primeiro. Aí eu fiquei... Dei uma pausa no Kumon um tempo. E aí depois eu fui atrás de professora e comecei a fazer com ela. No ano que eu ia pro Japão, eu acho. É, foi em 2019. Janeiro de 2019. É, eu comecei em janeiro de 2020. Então, você já fazia um ano já. E aí, eu lembro que eu perguntei pro pessoal. Ah, quem me recomenda professor de japonês? Aí você me falou dela. Eu fui atrás dela e uma outra recomendação que me deram. Mas parece que a menina não fazia aula... Ela só fazia aula presencial. Ah, tá. Então, tava escrito também, assim. Aham. E aí, você começou a fazer live e eu comecei a frequentar. Cara, as tuas lives eram assim... Era de tarde, era tipo assim... Abri o meu computador. Eu abria o notebook aqui e tal, não sei o que. Abri os programas que eu ia usar. E a live da Kika. Era de tarde, mentira. Deixava ali. É, então. Porque eu também comecei a perceber, live, que era muito um lance de você... Às vezes, você não tava só vendo a live. Fixo na live, assistindo. Você tava meio que pra, sei lá, ter companhia, né? Ainda mais, sei lá... Acho que ainda mais em 2020, tava muita gente trabalhando sozinho, né? Não tava mais num escritório e tal. Eu também, assim... Eu também vira e mexe e deixo. Assim, live sua abre. A gente... Eu largo, assim, deixo lá. Aí você fica meio que prestando atenção, meio que não. Você fica ali... É a companhia, né? Pro que você tá fazendo. Eu também percebi que live é muito isso, assim. Não é a pessoa ficar tão vidrada e necessariamente prestando atenção. Ainda mais quando é gameplay, né? Acho que live que nem essa, acho que a galera fica mais, né? Tipo, assistindo, assim, tal. Mas quando é gameplay, é bem... Eu sinto que é bem, tipo, vamos fazer companhia pra pessoa, assim. É, não sei. Eu tenho bastante engajamento durante o gameplay, assim. Mas... Não sei. Não sei explicar. Não sei se é porque eu leio bastante comentário, né? Mas não sei se isso faz com que as pessoas tenham vontade de conversar, de mandar uma pergunta, alguma coisa assim. Mas, nossa, eu respondo muita pergunta em live, assim. Quando acaba a live, eu tô, tipo, assim... Eu não quero ver mais. Nossa, a live cansa muito. Cansa. Muito! Eu não imaginava como cansava. Eu lembro que eu fiz a minha... Quando eu fiz a minha primeira live de quatro horas, gente, eu falei, gente, parece que um caminhão me atropelou. Eu não consigo fazer mais live, assim... Passou três horas, eu tô destruída. Minha garganta já tá doendo. Cansa muito. Eu falo muito em live. Então... Quando... Assim, dá... Começa sempre às sete. Nossa, dá dez horas, assim, eu já tô desesperada, assim, pra acabar. Já... Tô com fome. Tô... Tô cansada. Tô com a garganta doendo, assim. Nossa, quatro, cinco horas aí me acaba, assim. Eu fico... É, live é foda. É só fazendo o que você entende como cansa, assim. Porque você vê a pessoa fazendo, não parece que cansa, né? Ah, tá lá jogando, isso aqui. Mas, nossa, cansa demais. É porque acho que você não tira... Você não muda o seu foco em momento nenhum, assim. Sim. Você fica, assim, tipo, três horas absurdamente focado numa coisa só. E isso, nossa, cansa pra caramba. E uma coisa que eu sempre faço muito em live é responder dúvida da galera. Então, além de eu estar concentrada no jogo, eu tô concentrada em ler o chat. Eu tô concentrada em ver, por exemplo, lá, quantas pessoas estão assistindo. As métricas, né? Tô concentrada em ver como é que tá a internet. Porque, sei lá, vai que dá algum... Você tá controlando a live, a tela da live, o som da live, o microfone. Toda a parte técnica, todas as métricas, o chat, o jogo. E aí, eu pego e, tipo, tenho que responder uma pergunta, sei lá. A pessoa me pergunta, assim, não... Sei lá, uma pergunta bem complexa, assim, sabe? Aí, tipo, eu tenho que puxar lá do fundo do baú, bagulho, assim. Tanto que, assim, quando o negócio tá muito crítico, eu falo, gente, segura a pergunta aí, porque não tá dando, sabe? Eu não tô conseguindo ser multitarefa nesse momento. Então, eu sempre gostei muito, assim, de responder dúvida e tal. Mas que cansa, cansa, assim. Porque é muita... Muita coisa pra você prestar atenção, sabe? Até o Abreu falou, ó, pede pro Gaulês pra dar umas dicas. Nossa, eu não sei como consegue fazer live de, sei lá, 20 horas, 12 horas. Mas é porque, assim, não tô falando... Eu acho que a minha forma de fazer live é diferente também, sabe? Tipo, o cara tem 300 mil pessoas assistindo ele. Ele não vai conseguir dar atenção pro chat. Então, ele vai... Até quando o cara tá parado, sem falar nada, as pessoas estão ali assistindo, sabe? E aí, tipo, eu aproveito o momento da live pra bater papo mesmo. Então, alguém manda uma pergunta... Cara, eu fico 10 minutos respondendo a pergunta, assim, sabe? Então, eu acho que é por isso que é diferente também. Ter esse nível muito alto de interação, cansa. É verdade. Porque você acabou de falar com a pessoa... Acabou de fazer a pergunta do um. Vem o outro falar as perguntas do sete, assim, sabe? Tem que virar, né? Tipo, virar a chave rápido. Exatamente. Fora quando vem algum amigo de fora. Tipo, ah, aparece um cara do Crimson Head, que é um outro... É um site gringo de Resident Evil. Aí eu tenho que falar em inglês com o cara ainda. Ah, é ótimo. Ah, é ótimo. Aí eu já fico toda maluca. É isso, assim, sabe? Mas você nunca tinha feito live antes de... No Vox, você nunca chegou a fazer live? De gameplay pouquíssimas. Nem me lembro. Porque a gente, em São Paulo, por muito tempo a gente não teve estrutura pra fazer live. Estrutura física mesmo pra fazer live. Então, as lives eram todas em Curitiba. Porque lá eles tinham uma sala pra live. Então, as lives do Vox eram o Gujomim, que fazia na época. Eles tinham uma sala, tudo montadinho. A gente, se queria fazer live, tinha que montar tudo. E aí, às vezes, batia com alguma outra gravação que tinha, né? Porque a gente tinha um estúdio só. Então, era um pouco mais complicado o live lá no estúdio de São Paulo. Então, ficava tudo mais em Curitiba. Comecei a fazer live mesmo no meu canal. E não pretende voltar a fazer? Ah, eu gostava tanto. Eu tô fazendo no start, né? Eu tô fazendo lives no start, uma vez por semana. Ah, mas é uma vez por semana que eu faço nos outros seis dias, assim, via a clica. Tentando zerar todos os jogos da Steam. Pois é, esse projeto aí não foi... Eu acho que eu fiquei empatado com os jogos que eu comprei ao longo do ano, entendeu? Acho que empatou, né? Não saindo prejuízo, não. Mas não sei, live não tá nos meus planos imediatos, não, fazer live. Não sei. Quem sabe no futuro. Mas não tá nos meus planos agora, não, fazer live. E aí, eu tava falando de focar num assunto que aí eu fui no cyberpunk. Porque, assim, eu gosto muito da temática. E eu tava empolgada por jogo, assim como 99,9% das pessoas do planeta, né? E aí, eu curti, comecei a pesquisar da história e comecei a curtir pra caramba o universo, né? Tudo e comecei. E aí, eu falei, ah, deixa eu focar nisso, que é um lance que todo mundo tá empolgado. E é algo que eu quero também falar sobre. Como eu falei, é algo que eu assistiria, né? É um tema que eu curto. E comecei a fazer. Só que aí, sei lá, né? Escolhi o jogo errado. Como é que eu ia saber? Coitado do jogo. Seus vídeos eram... Não, eu não escolhi, não. Eu falo, assim, que o pessoal fala, ah, se arrepende, eu falo, gente, claro que não, pelo amor de Deus. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz. Nossa, seus vídeos eram incríveis. Eu, que não curto esse tipo de jogo, assim, em primeira pessoa, FPS primeira pessoa, com essa temática mais futurista e tudo. Cara, eu não, tipo, eu assistia seus vídeos sem entender nada. Mas, assim, o jeito como você explicava, eu clicava e ficava lá ouvindo e fazendo outra coisa. Tipo, eu entendia, muitas vezes, não. 50% que você falava, eu não tava entendendo nada. Mas eu descobri várias coisas, assim, sobre o universo do jogo, sabe? Então, nossa, eu achei sensacional. E, cara, você tava tendo bons views, né? Eu lembro. Sim, o canal nunca... Eu fiquei muito feliz porque o canal cresceu muito e eu entendi por que cresceu. Foi uma coisa que eu planejei, assim. Falei, né, vou fazer desse tema e tal. Então, foi bem legal, foi bem gratificante pra mim, assim. E eu curto, eu curti muito fazer todos os conteúdos. Não me arrependo de ter feito de forma alguma. Mesmo porque eu fiz muito do universo, né, do jogo e tal. Só foi foda porque, assim, eu não teve clima pra continuar fazendo depois, né? Assim, porque foi aquela coisa toda, a galera caindo em cima de todo mundo que dava. Então, não tinha nem clima, assim, pra continuar falando do jogo. E era meio que... Tava proibido gostar de cyberpunk, né? Até hoje ainda é um pouco... Eu ainda recebo... Assim, ainda tem gente que me enche o saco por causa de cyberpunk. Mas eu, como sou uma pessoa que meu superpoder é não entrar em briga na internet, eu não respondo. Então, deixa a pessoa me xingando sozinha lá. Mas, gente, é bizarro isso porque, assim... Hoje em dia, na real, na real, vamos falar a real. Hoje em dia você tá proibido de gostar de qualquer coisa. Porque o que as pessoas se unem hoje na internet é pelo ódio. Não é por gostarem. Não é por gosto em comum. É por ódio em comum. Não é verdade? Já começa por aí, né? Tipo, ninguém... No máximo que você... As pessoas se unem por gostar de, sei lá... Cachorro salsicha, entendeu? Que específico. Então é que eu sigo uma página salsichinhas no Twitter, entendeu? Ah, é. Entendi, entendi. Então, tipo, cria a comunidade dos donos de cachorro salsicha, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia isso também tá muito forte, assim... O que você passou no Cyberpunk... Eu passei um pouquinho com Resident Evil 3 Remake, né? E a gente até vai falar sobre o 3 Remake também. Que você chegou a fazer o cosplay da Diva. E foi também uma época que a gente ficou muito próxima. Porque eu participei do seu podcast também. Quando você começou a fazer live. Mas isso das pessoas acharem que porque você gostou de uma coisa... Ou porque você não odiou uma coisa... Porque quando você gosta, não quer dizer também que você adorou. Tudo bem, no seu caso você adorou porque você teve a sorte do seu jogo não estar bugado. É, meu jogo funcionar. Meu marido também. Ai, ó, tá vendo? Nossa. Inclusive, eu dei graças a Deus. Porque, assim, ele gastou ao longo de uns dois anos, assim... Uma grana pra montar um computador porque ele falava do cyberpunk. Era o cyberpunk, porque quando chegar o cyberpunk, não sei o que... Parecia que tava fazendo o enxoval de um neném, assim, sabe? Então, se ele não gostasse desse jogo, eu ia meter um tapa na orelha dele, entendeu? Falo brincando, mas é verdade, entendeu? Então, eu fiquei, assim... Agora, falando sério... Eu fiquei muito feliz, assim, que... Pô, ele conseguiu jogar. Ele não teve problema. Meu, ele passava a madrugada jogando e ele ia deitar felizão, assim. Nossa, aí ele ia contar as coisas do jogo. Depois, parecia eu assistindo seus vídeos. Eu tava entendendo nada, mas eu tava... Ah, que legal! E aí, a gente passava o almoço e ele ia contando como é que era o jogo e não sei o que. Conversando com os amigos, não sei o que. Então, assim, ele e alguns amigos também tiveram a felicidade de não ter problema com o jogo. Sabe? E aí, ele falava... Pô, eu não posso nem falar que eu gostei do jogo na internet, sabe? Pois é. Pois é. Eu lembro que você passou por umas situações até... Até com colegas, assim, né? Também do meio aí que... É. Acho que isso foi o que mais eu até conversei com algumas pessoas. Isso foi um negócio que magoou bastante, assim. Gente do meio que deveria saber como review funciona, como essas coisas funcionam. Meio que acusando quem fez review do jogo, sabe? Assim, foi uma época bem difícil. E foi assim, porque... É isso que a galera não entende. A gente recebe o jogo com antecedência, não vem uma lista de quem também recebeu. Ninguém tem... Não abre um grupo de WhatsApp pra vocês discutirem o jogo. Você não sabe quem recebeu. E você assina um documento que você não vai falar pras pessoas que você tá jogando. Eu não posso sair perguntando... Ah, quem tá jogando aí? Entendeu? É, você não pode. E também, assim... Eu não sei se você também pensa assim, mas quando eu recebo, por exemplo, um Resident Evil pra jogar... Até eu terminar de jogar... Eu não falo com ninguém até eu gravar minha análise. Exatamente. Gravei minha análise. Eu também quero que seja influenciado pelo outro lado da outra pessoa. Exatamente. Total, 100%. Então a gente só vai saber a opinião do outro quando a gente já terminou de gravar nossas análises, assim, sabe? Total. E aí eu joguei, funcionou. Gravei o vídeo. Beleza. E aí o embargo na análise caiu, eu estava no hospital com a minha mãe. E aí eu abri o Twitter e eu falei, oi? Não foi isso que eu joguei. E aí a galera acha que eu tinha que fazer... Que eu tinha que adivinhar. Que a minha análise de gravada... Minha análise de antes tinha que ter informação do agora. E começou aquela... Começou uma caça às bruxas a quem tinha falado bem do jogo quando o jogo não tinha lançado ainda. Porque assim, eu pedi chave de PC. Eu recebi chave de PC. Eu até na época pensei em fazer um vídeo sobre esse negócio de review. Porque teve muita gente que... Eu percebi que as pessoas não entendem como funciona a review. As pessoas não entendem, as pessoas acham que... E elas vão continuar não entendendo. Não importa o que você fale. Entendeu? Eu, na época que o Resident Evil 3 Remake saiu também, foi muito semelhante. Mas assim, eu não... Eu critiquei o jogo em várias coisas. E eu falei o que eu gostei. Eu falei os pontos altos e os pontos baixos do jogo. Na minha análise sem spoiler. Com spoiler eu ia gravar depois. Que a galera já estivesse jogando e tudo. Então, eu falei, ah... Depois... Eu ia lançar depois e tal. E aí, tipo assim... Uns falavam que eu estava sabotando a Capcom. Porque eu estava falando mal. E outros falavam que eu estava passando pano para o jogo. Porque eu estava falando bem. Tipo, a coisa que você ganhou para falar bem do jogo, assim, sabe? E tipo... Então, ah... Ela não fala mal porque ela não quer deixar de ganhar o jogo. Como se fosse um presente que você está ganhando. E é aquilo que eu falei... Mas cara, mas eu acabei de falar mal do negócio. Eu falei... Isso, isso, isso. Eu não gostei. Eu falei que o jogo vai ir bem até um ponto. Depois parece que é... Ladeira baixa. Eu só queria terminar, assim. Sabe? Então... E eu mantenho essa minha opinião até hoje, assim. Sabe? Então... Não importa o que você fale. As pessoas não vão entender. Porque... Até porque... Isso que você falou das pessoas que foram... Que foram... Pessoas da indústria aí. Que foram falar coisa para você. Essas pessoas sabem. E elas estão falando do mesmo jeito. É verdade. Então, se quem sabe está falando... Quem não sabe... Não vai entrar por ouvido e sair pelo outro também. Sabe? E... E aí... Só que eu fiquei... Aí eu fiquei mega bodeada de fazer qualquer coisa do jogo, assim. E aí... Um lado... Reclamava que... Ah, abandonou o jogo. Não vai falar mais não. Só porque foi mal. Agora você largou. E quando eu fazia alguma coisa, era... Nossa, larga esse jogo aí. Ninguém quer saber mais. Era isso que você falou. Tipo... Ok. Então, acho melhor eu fazer o que eu quero, né? Já que eu não vou agradar ninguém, né? E... E aí, depois de um tempo, eu fiz algumas coisas. Mas eu não... Assim... Eu não tinha muito conteúdo pós-lançamento planejado. Eu ia esperar o jogo sair para ver, né? De onde dava para tirar. Mas eu nem... Nem quis fazer. Falei... Não vou fazer. Ah, broxou, né, cara? É. O próprio... Porque, assim... O que aconteceu, né? Da parte da CD... Não é só porque o meu jogo funcionou que eu não achei um absurdo. Eu fiz vídeo sobre isso, inclusive. É... Mas, assim... Eu sentia que eu não podia fazer conteúdo. Porque a galera ia cair em cima. Parecia que eu tava... Sei lá... É meio assim. Tipo, parecia que eu tava... Sabe o exemplo que a... A personagem do Ed Bonton e não Ed Bonton... Deu a... Aqui na minha champanhota. Parecia que eu tava num jatinho, tal... E o país numa pandemia na merda. 50 milhões de desempregados. E eu lá no meu... Sabe assim? Parecia isso. Porque meu jogo funciona? Como assim seu jogo funciona? Só privilegiada? Entendeu? Como você vai falar... O meu marido funcionou também. E ele não recebeu chave nenhuma, não, cara. Ele comprou o dele. É... O amigo dele... Um amigo dele do trabalho também. Comprou edição de colecionador. Sabe? Funcionou. Funcionou, assim. Então... Eu acho que essas coisas são... É, e aí eu tenho feito... Agora eu já faço de vez em quando. Depois de um tempo eu fiz. Eu nem lembrava disso. Eu tava vendo uns vídeos velhos lá. Eu lembrei que eu fiz um vídeo sobre o Brasil em Cyberpunk depois do lançamento. Depois eu fui fazendo uma coisa ou outra, assim. Mas foi triste porque eu não consegui continuar naquela onda de fazer conteúdo sobre o jogo e tal. Porque não tinha nem como, assim, né? Fazer. Então, o resultado do jogo me prejudicou bastante. Apesar do povo achar que eu ganhei dinheiro. Né? Pra falar bem do jogo. Quando era mentira. Sei lá. O povo é doido. É... Eu acho... Eu não sei como o povo acha que as coisas funcionam, assim. Sério. A galera é muito... Porque, assim... Antes de eu entrar no Voxel... Eu realmente achava que público caía do céu. Pra... 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 Influenciador. Eu achava que caía do céu. Eu achava que não tinha nenhum esforço envolvido. Às vezes é verdade. Às vezes acontece. Isso já deve ter acontecido como você já aconteceu comigo. De alguém, tipo, oferecer um publi, assim. Mas é bem raro. É... Eu acho que... Não é questão... Não é que... Ah, cai do céu. É que a gente tem que contar com o fator sorte também, gente. É isso, assim. De você... Cair nas graças de um algoritmo. Ou você cair nas graças até de uma assessoria de imprensa. Sabe? Então... É, porque mesmo lá no Voxel... Existiam... Tipo, tinham vendedores que faziam esforço pra vender. Ninguém batia na porta e falou... Fazer um review aí. Pra falar bem do meu jogo. Tipo, gente, não existe isso. Não existe isso. Mesmo porque ninguém aceita. Se a pessoa aceita é muito mau caráter. Porque não precisa disso. As empresas, elas envêm valor em conteúdos que são publi. E elas topam pagar por conteúdos que são publi. E... E é doido, assim. Porque a galera não... Tipo, eu já recusei publi. Que ia pagar muito bem. Muito bem. Porque pediram pra eu não falar que era publi. Não. Não posso. E a galera acha também que não tinha nada a ver com o meu canal, por exemplo. Exato. Eu também recuso. Falaram, desculpa, não encaixa com o que eu falo. Não encaixa com o meu público. E você podia muito bem ter aceito, embolsado uma grana e foda-se o seu público. Mas a gente não faz isso. Exatamente. E aí tem que ouvir depois que você se vendeu, mentiu, porque te mandaram uma mochila. Eu falo, gente, qual que é o valor do trabalho dessa pessoa pra achar que uma mochila... Exatamente. Vale o trabalho dela. Meu trabalho não vale uma mochila. Meu trabalho não vale uma key de um jogo quanto mais uma mochila. Desculpa, mas é isso, assim. Uma key de um jogo, então, me pague um salário. Eu compro o jogo com o salário que a empresa me paga e pronto. Pronto, ó, Capcom. Me paga um salário, né? Porque eu tô produzindo conteúdo de graça pra senhora aqui. Me pague um salário. Não precisa me mandar aqui. Eu compro. Pronto, sabe? É, então. Mas vou falar do meu jeito. Porque ainda tô fazendo propaganda. Gente, propaganda. É que, assim, no caso do Cyberpunk foi uma exceção. Mas propaganda, positiva e negativa é propaganda. Falem bem, falem mal, falem de mim. Exatamente, já diria Melody. Não, mas é verdade. Você pode ver que é isso, assim. Você vê, às vezes, um vídeo... Ele tem um monte de dislikes lá e, na verdade, ele tá em alta e a pessoa tá embolsando uma grana. É tipo Luísa Sonza lá, na época que ela teve as tretas lá com o boy dela e que rolou rumor, boato, fofoca de traição e tal. Ela tava lá com o vídeo lá bombando, um monte de dislikes, mas entrando grana, entrando contrato publicitário. E é isso, sabe? Mesmo a propaganda negativa é propaganda exceto pro Cyberpunk. A gente tem que colocar esse exceto pro Cyberpunk. Porque realmente foi um negócio, assim, sem precedentes. Não, foi um negócio, assim, sem precedentes, que você falou, na indústria, assim. Foi um negócio que... Porque, assim, eu queria fazer o vídeo pra... Por exemplo, que eu já peguei... A gente já pegou NDA, que falava assim, não mostre nada a partir do capítulo tal. Você ali é que ele fala, beleza, é por causa de spoiler. Eles não querem que mostre porque impacta a história. Você nunca olha isso e fala, não é porque o jogo está bugado depois disso. É porque o jogo não funciona depois disso. Não existe isso. Tipo, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, assim, porque a gente já... Não foi o primeiro. O NDA do Cyberpunk... É que eu assinei, então não posso falar o que tem nele. Mas o NDA do Cyberpunk, se você perguntar pra qualquer pessoa que assinou, eles vão falar, não tem nada estranho. Não tinha nada naquele NDA que saía... Que era diferente do que qualquer outro que eu já tenho assinado na minha vida. Normal. Porque criou muito bafafá em cima do NDA também. Teve um cara numa... Numa... De um veículo... Como é que é o nome? É o veículo da galera que saiu do Kotaku. Ai, como é que é o nome? Foi uma matéria horrorosa que o cara fez. Nossa, fiquei tão irritada. Não foi uma matéria que o cara falou que as pessoas recebem com meses de antecedência o jogo? Acho que eu lembro. Não, não, não. Essa foi do Washington... Do New York Times ou do Washington Post? Não, acho que foi do New York Times. Teve uma que foi explicar. Falou, não, o Cyberpunk foi atípico. Porque geralmente eles recebem com meses de antecedência. O Cyberpunk foi só duas semanas. Todo mundo olhou aqui e falou, amigo, quem que recebe chave com meses de antecedência? Existe isso. Nossa senhora, gente. Quem dera a gente receber esse aqui com meses de antecedência. Imagina. Com meses. Se fosse um mês, eu já estava feliz. Exato. Um mês, eu falava, nossa, santo na... O cara foi um santo. Mas teve um outro que ele falou que quem fazia review de jogo com o NDA assinado era tudo palhaço. Nossa, o cara foi super agressivo, assim. Como assim, gente? Foi bem bizarra a matéria. E ele agiu como se o NDA fosse um acordo para você não criticar o jogo. Para você não falar das coisas que você não gostou do jogo. Ele tratou como se fosse isso. O que a gente não é? O NDA não proíbe você de dar sua opinião em momento nenhum. Porque se proibir, ninguém assinava. Exatamente. O NDA só fala assim, ó. Você não pode falar. É geralmente assim. Você não pode falar que você está com o jogo. Nessa data, você pode fazer isso, isso e aquilo. Geralmente, às vezes, tem mais de uma data, né? Depois, nessa data, você pode fazer isso, isso e isso. E é isso. O NDA não é nenhum. E às vezes, por exemplo, como eu falei, eu já assinei o NDA. E falava, por favor, não mostre imagens a partir do capítulo tal. Aí você pensa, spoiler. Olha, não querem que tenha alguma coisa naquele capítulo. Porque você não jogou ainda o jogo. Não, é que nem o próprio Village. Quando eu recebi o Village, do 3 Remake. Eu lembro que teve isso também. Do 7 teve isso. As partes de spoiler dentro do próprio NDA eram tipo... Ah, é verdade. O que ficava tentado de preto. Então, por exemplo, ó... Não mostre a cena em que... Parararã... Em que... Parararã... Não, não mostre a cena em que o personagem... Tarararã... Vai até... Tarararã... E... Tarararã... Que era porque o jogo não estava funcionando. Nunca aconteceu. E com o Cyberpunk, como eu falei... Tinha as restrições que, na verdade, nem tinha restrição. Direito. Não tinha restrição. Não mostre tal parte. Tinha só dois... A Moni até, que já leu um monte de NDA, deve até imaginar o que seja. Tinha duas datas. Uma data você podia mostrar um certo tipo de mídia. Na outra data era outro tipo de mídia. Sim. Era isso. E é completa, absolutamente normal. E eu fiquei muito puta da galera achar que o NDA do Cyberpunk era um NDA super esquisito. E quem assinou era vendido. Porque, gente, se chega um NDA pra mim que fala... Não, você não... Eu falo, desculpa. Vamos ver se o jogo lançar e eu falo dele. Não quero antes. Não precisa me mandar a chave antes, então. Não quero. Não, na verdade... Assim, a Capcom nunca me mandou falar assim... Ó, vê se dá uma moral aí pro nosso jogo. Imagina! Nunca, cara. Aliás, empresa nenhuma, assim. Não, não existe isso. Eu já fiz review também de outros jogos, de outras coisas e nunca, cara. Para revista e tal. Isso nunca aconteceu. Nunca. Será que é que você demorar ou você faz... Ela te chama, você faz um public, você indica que é public, você faz um conteúdo... Exato. Que condiz, né? Com o... Você não vai... Análise também... Eu imagino que você não faça análise e paga. Também não existe isso. No box a gente fazia, porque análise não pode ser publicitária. Análise tem que ser uma análise... A pessoa... Por mais que você vá fazer uma análise correta, tem que ficar assim... Tem que ser transparente pra pessoas, né? Então eu não gosto de... Eu não faria uma análise publicitária, assim, porque... Não acho que pode chamar de análise, sabe? Não porque você mente no publi, mas é que é esquisito, assim, porque fica estranho, né? Você fazer uma análise com o publi. É uma coisa que parece que não combina muito, assim. Eu acho que nem se existe isso. Não, não existe. Nem existe. Porque é super esquisito, assim. Você é convidado pra falar do Disney Plus, assim. É, aí você fala do serviço. Você fala do conteúdo, mas... É, você monta um vídeo legal, né? Que, por exemplo, eu fiz um publi pra um jogo de celular. Eu não fiz uma análise do jogo. Eu fiz um vídeo explicando o que era o jogo. Eu fiz um vídeo engraçadinho. Fiz um conteúdo que eu gostei e tal. Mas é isso, assim. O cara fala, ah, faz uma análise e não existe. Você faz um vídeo de apresentação do produto e tal. Você mostra. Você tá vendendo e o produto... Na publicidade, na publicidade paga, você tá vendendo o produto. Na análise, você tá dizendo o que você acha dele. Então, realmente, não dá? É, não combina. É, água e óleo. Não mistura. Não tem como, sabe? Então, nem faz sentido, assim. Mas a galera ficou doidona com esse negócio aí da Asia do Cyberpunk. Foram momentos muito difíceis pra mim. Que eu tava com a minha mãe, tinha acabado de operar. E ainda no meio da pandemia, né? E tudo mais. E a galera enchendo a porra do meu saco, na minha orelha. Só falando merda pra mim. Então, foi difícil. Mas agora já... Acho que eu já superei. Não sei. Pois eu, se fosse você, tinha feito muito mais conteúdo ainda. Gravava vídeo falando sobre o que é review. Ah, mas o pessoal não vai entender. Foda-se, tô monetizando, tô ganhando dinheiro. É, esse do review, eu ainda quero fazer. Pra pagar os calmantes, sabe? Pelo menos. Pagar o remédio, né? Esse do review, eu ainda quero fazer um dia, esse vídeo. Ainda tá na minha lista lá de vídeos. Vídeos pra fazer, pra explicar um pouco como é que funciona o processo, né? Tudo mais. Porque, assim, também é engraçado. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no Voxel, assim. E de você também correr atrás, né? A empresa não vai adivinhar que você quer fazer review daquele jogo. Você tem que, você pede e você explica porque você quer fazer o review. Você não pode achar que a empresa vai te dar por caridade ou por nada. Porque não é por isso que ela dá jogo. Não, você tem que ver. Ela dá jogo porque tem um retorno pra ela. É, às vezes você tem que mandar até media kit, dependendo da empresa. Então, é o certo. Porque, às vezes, eu vejo gente, eu vejo gente, assim, às vezes é canal pequeno, né? E, assim, a pessoa não tem nem obrigação quando saber. Eu, quando, antes de ir pro Vox, eu não sabia. A pessoa vira e fala assim, pô, cara, já mandei e-mail pra assessor de não sei o quê. Eu falei, até que eu pago o jogo, mas eu só quero a chave com antecedência, sabe? Não sei o quê. Tipo, o cara não vai te deixar de dar uma chave por causa do dinheiro daquela chave. Não é isso? É porque ele tem, às vezes, um certo limite e ele vai escolher quem encaixa melhor. Se você não se apresenta, fala, olha, eu tenho um canal tal, eu faço muito conteúdo disso, esse jogo encaixa muito com o meu público. Eu queria muito poder trazer um conteúdo antecipado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É por isso que o cara vai te dar, ele não vai te dar, porque você tá aí, pelo amor de Deus, dá uma chave, eu pago. Tipo, isso não faz diferença pra pessoa que tá dando chave. Gente, o assessor de imprensa, ele não... Ele te manda uma fatura pra você pagar? Passa o Pix aí pra mim. É, vai ser o Pix que eu te mando e repasso lá pra empresa, lá no Japão. Não faz o menor sentido. Gente, não. Não? Nossa, assim, eu não sabia de gente que quer pagar. É, eu já vi gente comentando, assim, as pessoas não entendem qual que é a relação de criador com a empresa, com a assessoria de imprensa, né? Assim, tanto assim, quando eu fui pedir... Eu pedi chave do cyberpunk normal, minha chave não veio automaticamente. Só porque eu tava fazendo vídeo. Primeiro que, assim, quando eu comecei a fazer vídeo, eu mandei e-mail pra assessoria. Falei, ó, gente, eu tô fazendo uma série e tal, não sei se vocês viram. Pra galera até saber o que eu tava fazendo. Porque também, você também não pode esperar que as pessoas adivinham o que você tá fazendo, né? Exatamente. E aí, quando chegou a chave, eu falei, ó, eu quero ter alguns conteúdos que eu quero fazer, que eu gostaria de conseguir fazer com antecedência, já ter pronto no lançamento e tal, se for possível. E é isso, assim, não fiquei lá assim, ah, eu tô fazendo vários vídeos, eles vão me notar e vão me mandar a chave. Não, eu fui atrás e justifiquei porque eu queria a chave, né? Tem isso também. É, às vezes você tem que, dependendo, quando, por exemplo, a gente não tem o contato da empresa, às vezes você também manda um e-mail pra eles falando, olha, eu quero a chave desse jogo porque eu quero produzir esse, tipo, o planejamento do conteúdo. Isso, exatamente. Não só pra jogo, mas filme também, né? Ó, eu planejo fazer esse cronograma de conteúdo aqui pra isso que eu preciso, por gentileza, seja educado, daqui ou do acesso antecipado e tal, mas sim, nem sempre vai rolar as coisas também, as coisas nem sempre vão acontecer, sabe? Então, até porque eles têm levas de keys também, então, tem uma galera que recebe primeirão de todo mundo, tem uma galera que vai receber dois dias depois, tem uma galera que vai receber sete dias depois, e a gente só vai receber, tipo, um dia antes do lançamento. No lançamento, é, é. Então, e aí a pessoa tem que se virar nos 30, assim, e eu já estive em lista de espera também, pra receber uma key ou receber um jogo emprestado, sabe? Já aconteceu também, então, é, não é tão fácil quanto parece, assim, já teve, já tive que devolver jogo. Nossa, sério? Uhum. Que bizarro! Como assim você teve que devolver jogo? Não vou falar a empresa aqui. Uau, claro que não, né? Mas você recebeu o físico? Tipo, você recebeu o jogo? Físico, e eu tive que devolver. Não, mas depois de jogar. Depois de jogar. Ah, tá. Não, eu achei que ele falou, não, mandou errado, devolve aí que vai pra outra pessoa, desculpa. Não, não, não. Ah, tá. Terminei de jogar, tive que devolver. Ah, não, tudo bem. E aí você tem que gastar no teu bolso pra mandar pelo correio, sabe? Nossa, gente, pelo amor de Deus, criador de conteúdo sofre muito. É, não, mas a galera acha que vai ficar milionário, né? É, assim, ó. Aham, tá. Só se for assim, ó, devolvendo os jogos, né? Eu tô esperando o meu cheque da CD Projekt Red até agora. Aí me falaram que eu me vendi pra CD Projekt Red e não recebi um centavo. Tô esperando até agora o meu cheque. Filha, eu faço conteúdo da Capcom. Não sei quantos milhões de anos até hoje. Cadê o cheque da Capcom? Uma edição de colecionador. E eu pedi, tá? Eu pedi, viu, Capcom? Você não ganhou? Não. Tá vendo, gente? Assim, pelo menos mandasse uma edição de colecionador, eu me elogiava um pouco mais. Falava, pelo menos eu ganhei uma edição de colecionador. Compensou meu sofrimento? Já falava isso na análise. Nossa, mas eu não... Assim, quando eu tenho a opção, eu não fico mais virada pra fazer análise, entregar análise no embargo, não. Nossa, as últimas... Eu não tenho mais idade pra isso. O último que eu fiz isso... Eu só faço a perspectiva só, porque agora, né, tipo... É o único jogo que eu cubro, assim... Talvez pra outros jogos o que eu faça é... Porque eu não recebo outros jogos, mas... Sei lá, jogar no lançamento e, eventualmente, uma hora falar dele. Eu fiz isso com The Last of Us, parte 2. Eu comprei o jogo, chegou uma semana depois, mais ou menos. Eu joguei. E aí, depois, eu falei pra galera, ó, vamos abrir uma live pra falar sobre? Basicamente, assim... É, então, eu também não... Eu nem peço chave de jogo mais. Eu não peço, porque eu sei que eu não... Assim, eu não vou cumprir embargo. Aí eu fico... Também é chato, né? Você pedir e não fazer nada com... Ou, sei lá, demorar muito. Eu acho chato, assim, não me sinto bem, não. Pedindo chave, aí eu recebo e nunca faço o conteúdo do jogo. Ou demoro pra fazer. Aconteceu isso com o jogo de fora, que eu pedi antecipado. Assim, eu mandei bem antes o e-mail pra eles. Pedindo chave. Eles falaram, ah, vamos te colocar na lista. Eles me mandaram no dia do lançamento. Eu nunca joguei o jogo. Eu falei, ah, não, gente, eu não faço mais isso, não. Fiquei muito... Me senti mal, assim. Eu parei o Horror Database por isso. Porque eu não tava dando conta de fazer coisas, assim. Então, eu tava... Aliás, hoje em dia, às vezes, eu ainda recebo o Kiss. Assim, de jogo indie e tal. E eu falo, olha... Gente, podcast, eu tô tipo, gente, desculpa. Olha, não tá dando, assim. Então, imagina jogar um jogo inteiro e ainda fazer uma análise. É, então. Não tá rolando, assim, sabe? E eu tenho curtido, hoje, muito mais análise com spoiler do que sem. Eu curto muito mais. Porque, pra mim, vira mais uma discussão sobre o conteúdo, assim. Muito mais do que, sei lá, uma análise que você acaba não conseguindo, às vezes, falar tudo, né? Sem spoiler. E quando você posta no embargo, pra mim, não faz sentido você postar uma análise no embargo com spoilers. Não sei se pra você também. Eu acho esquisito, porque ninguém vai ter jogado pra assistir teu vídeo. Não, não tem como. Não tem como. Eu sempre lanço... Como eu só cubro Resident Evil, o que eu faço é lançar análise sem spoiler quando cai o embargo. É, então. Né? E aí, depois que... Eu dou uns dias pra galera jogar e tudo. Por exemplo, o embargo caiu na quinta-feira. Eu vou lançar minha análise com spoiler na segunda, na terça-feira, assim, da outra semana. Então, eu dou uns cinco dias aí pra dar tempo da galera terminar, até porque Resident Evil costuma ser jogo muito longo. Eu fiz isso com a série de animação também. Eu lancei sem spoilers no dia que ela saiu, no dia seguinte. Depois, com spoilers no final de semana, assim... Deu final de semana, segunda-feira eu lancei. Porque aí a galera maratonou no fim de semana e também porque produções da Netflix morrem muito rápido. Porque ela libera tudo. É verdade. Então, eu fiz isso. Mas... Eu acho que... Não, não tem cabimento lançar análise. É, então. Por isso também que eu nem... Eu deixo pra depois, assim, porque aí falo com... Com spoiler e... Se eu quiser falar, né? Porque, por exemplo, a série do Resident Evil... Eu não ia fazer vídeo. Não tem nada desse negócio. Né? Não ia... Mas quando eu assisti, eu falei, não, gente, eu preciso. Eu preciso desabafar. Eu preciso falar. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Aí eu gravei o vídeo. E aí depois... Então, depois que eu gravei meu vídeo, eu fui assistir os seus com spoiler. Aí eu falei, não. Aí eu vou assistir o com spoiler. Ah, tá. Não, aí... Entendeu? Eu respondi suas questões ou não? Sobre o filme. Você levantou várias coisas, assim. Ah, por que tanto coisa assim? Ai, eu preciso assistir. Eu não sei se eu cheguei a assistir até o fim. Eu acho que eu parei por algum motivo e não voltei. Eu preciso voltar. Se não, a gente podia fazer um vídeo respondendo as suas questões ou tentando. Pode ser? Pode ser? Aí, ó. Gostei, gostei. A gente... Vamos marcar, vamos marcar. Então, eu não vou ver seu vídeo, não. Deixa... Deixa... Tá bom. Deixa pra... Pra... Pra gente gravar o vídeo, então. Não, beleza. Ó, só fazer uma pausa aqui. O 04 Mídia tá aí. Ah, beleza. Você que foi madrinha de casamento do Arthur e da Fernanda ou eles que foram... Não, eu fui madrinha de casamento deles. Você que foi madrinha deles, né? O Arthur, o pai dele, foi meu professor na faculdade. Caramba! E aí, quando eu comecei o canal, acho que o pai dele viu, comentou alguma coisa, marcou o Arthur e a gente começou a trocar ideia, assim. Nossa, que mundo pequeno, cara. Daí, eu encontrei ele num CBLOL, que ele tava de cinegrafista, não lembro, tipo, qual canal. Era o Fatality, naquela época? Sei lá. Ele tava de cinegrafista de algum canal, daí eu conheci ele pessoalmente lá e agora eles estão no Canadá, né? Tão, tão saudável. Parece que faz tempo já, né? Eu ainda pretendo ir um dia pro Canadá, né? Visitar, né? Também, pô, fui madrinha de casamento, não ir visitar, não ir uma horinha lá no Canadá visitar, pô, sacanagem, né? Pois é. Eventualmente as coisas vão acontecer, né? Então... Eu tava pra te falar disso aí, deles, tal, eu toda hora esqueci, agora entrou aí, lembrei. Beijo, Arthur, beijo, Fê. Ó, tem quarto lá, então... Então é isso. E aí, hein? Olha só, obrigada, obrigada pela presença aí. Mas aí, eu só queria te perguntar uma coisa. Eu lembro quando você fez as tuas lives lá na Twitch, você tava fazendo as tuas lives, você se empolgou? Você fez live de Resident Evil 7? Fiz. Eu nunca tinha jogado Resident Evil 7. Você fez live do Resident Evil Remake. Eu fiz do Remake, fiz o Revelations... É o 1, né? Que tem a Jill. É, fiz do 1 Remake, do Revelations, do 7... Eu fiz mais algum? Você fez os que tinha a Jill, né? Você que também... É, porque aí eu, depois do 3, eu falei, meu Deus, quero jogar todos os jogos da Jill. Pois é, agora não tem mais o que jogar, porque a Jill subiu. A Capra esqueceu. A Capra, ela só lembra que ela tem o Chris e o Leon. O resto, ela esquece que existe na franquia, assim... Nem sabe que existe mais o personagem, nem lembra mais. E é isso. Esses dias, eu vi o Revelations 2 em promoção. Ah, não. Tava, tipo, um e pouco. Aí, eu falei, ah, vou comprar. Falei, ah, não, um e pouco é só o primeiro capítulo. Aí, eu não comprei. Ai, mas quando tiver outra promoção, compra. Porque ele é tudo de bom, tudo de bom. Amo de paixão e tem a Claire. E a Claire tem destaque, tá? No Revelations 2. Mas aí, você nunca tinha jogado Resident Evil antes e falou que tinha medo. É, eu joguei... Eu tô tentando lembrar qual... Eu acho que o primeiro que eu joguei foi o 4. Que eu fui na casa de um amigo e ele tinha o 4 e eu... Sei lá, Resident Evil é um negócio... É meio assim, todo mundo sabe que existe. Você sabe que é de zumbi. É meio que conhecimento popular. Mas eu acho que eu nunca tinha jogado. Eu não lembro de ter jogado. Porque eu não tive Playstation na época, assim. Uma amiga minha aqui tinha. Então, era meio que os jogos que ela tinha e ela não tinha Resident Evil. E aí, esse meu amigo me emprestou o 4 dele, né? Porque eu tava com um Play 2. Eu comprei um Play 2 muito depois. Já existiu o 3. Eu comprei um Play 2. Aquele que era desse tamanhico, assim. O console. É, igual o meu. O slimzinho, né? É, mó pequenininho. Meu pai foi viajar e eu falei... Ah, compra pra mim. Porque eu queria terminar o Metal Gear Solid 3. Eu comprei pra jogar Metal Gear Solid 3. Aliás, qual foi o primeiro console que você teve? Você lembra? O que eu tive mesmo foi o Master System sem fio. Que eu ganhei. Mas o que eu escolhi pra comprar foi o Super Nintendo. Que eu comprei. Você lembra o primeiro jogo que você... Você lembra quando é que você foi picada pelo... Então, eu jogava muito. Eu tinha uma... As minhas vizinhas, quando eu era bem pequenininha, sei lá, com 4 anos, elas tinham um Nintendinho. E o pior é que eu acho que o delas era original. Era Nintendinho mesmo. Mas naquela época falam que só tinha aquele Phantom, né? Aqui. Acho que sim. É Phantom o nome? Eu não cheguei a ter o Nintendinho. Eu tive... Eu fui do Atari Master Mega Super Nintendo. Não tive o Nintendinho. Não tive. É, porque o Nintendinho... Eu não sei quando foi que ele veio... Quer dizer, ele nem veio pro Brasil, né? Mas elas eram mais velhas. Bem mais velhas. Elas tinham, acho que, uns 14, 15 anos. E eu tinha 4. E elas gostavam. Mas eu ia muito brincar com elas. Elas gostavam muito de brincar comigo. Eu que era pequenininha e tal. E aí eu jogava o... Lá eu jogava muito o Mario e o jogo do pato lá, que você tinha que atirar com a arminha lá. Então eu jogava muito lá. E depois o meu primo, que também tem 8 anos a mais que eu, 7 anos a mais que eu, ele tinha o Mega Drive. O Master System e o Mega Drive, os meus dois primos tinham. E eu jogava muito na casa deles. Meu primo, coitado. Hoje eu entendo, mas ele tinha pavor de me deixar com o videogame. Meu tio brigava com ele pra ele me deixar jogando o videogame. Ah, mas quem nunca passou por isso? 5 anos! Eu falei, meu Deus, hoje em dia eu vou largar o videogame na mão na criança de 5 anos. Gente, eu não deixo nem pegar na minha action figure. Quanto mais pegar no videogame. Tudo bem que hoje, acho que hoje tem mais espaço pra fazer merda no console. Porque tá ligado na internet, né? Pode deletar tudo, formatar, não sei o quê. Acho que naquela época a chance era mais simples. É a vez de quebrar o controle, né? É, a vez de quebrar o controle. E aí eu jogava muito na casa dele, o videogame. Aí minha mãe comprou pra mim o Master System sem fio, que eu jogava pra caramba também. E aí depois eu comprei o Super Nintendo e tive o 64. Daí depois do 64, eu acabei num... Eu não tive mais nenhum console depois. Eu fui ter só o Play 3. Quer dizer, fui ter o Play... Eu tive o Play 2 pequenininho, mas já existia o Play 3, né? Não foi na época. Aí depois eu tive o Play 3. Então eu pulei o Play 1 e tal, eu pulei. Eu não tive o console. Fiquei um tempo um pouco afastado, assim, de jogo. Mas aí eu joguei o 4. E eu não terminei ele até hoje. Porque o meu CD totalmente original deu pau. Que coisa! Como é que um CD totalmente original deu pau? Totalmente original ele deu pau. O meu de Tomb Raider 2, totalmente original também deu pau. O pau travava na quinta fase. Ai, muita sacanagem. Muito mal feito esse CD de antigamente. Pois é. E aí parou numa parte que eu acho que era bem perto do final. Mas eu nunca terminei o jogo. Queremos uma live sua no Start jogando Resident Evil 4. Terminando. Jogando inteiro. Eu lembro que eu morria de medo daquele jogo. Eu não sei se eu quero de novo. Ah, para. Meu, você jogou os 7, pelo amor de Deus, sabe? Aí depois do 4, eu joguei o 5 com o meu marido. Que na época não era marido ainda. A gente jogou junto. A gente jogou copy. E assim, a gente foi atrás do jogo porque era copy. Porque a gente... A gente namorava. E a gente só se via de fim de semana. Então a gente queria jogar junto, né? No fim de semana. Então a gente... Tudo que era jogo copy, a gente ia atrás. A gente jogava, comprava todos. Daí a gente comprou o 5, jogando o 5. Eu gostei pra caramba. Eu nem sei o que a comunidade acha do 5. Não, eu acho que o 5, assim... Ele não é um dos meus favoritos, mas... Ele foi muito bem, assim... O marketing dele foi incrível, assim, sabe? Então ele é o 4 com esteroides, basicamente, né? Daí eu lembro que eu curti o 5. E aí quando saiu o 6... Eu lembro que a gente foi viajar... No que ano que saiu o 6? 6 em 2012. Ah, então. Em 2012 eu fui no casamento de uma amiga nos Estados Unidos. Aí a gente... E naquela época... Hoje tá voltando a ser assim quase, né? Mas naquela época era muito mais barato você comprar lá fora do que aqui, né? Sim. Então a gente foi e a gente comprou o 6 no lançamento. A gente comprou 2, porque a gente queria jogar junto online, né? A gente não ia jogar copy. A gente queria... Não, não vamos esperar fim de semana, não. A gente gostou tanto do 5. E a gente comprou 2 discos do 6 pra jogar junto. E, cara, pelo amor de Deus. Eu não consegui jogar 2 horas daquele jogo. Eu lembro de uma cena. Eu lembro do momento que a gente parou. Que a gente falou, não, não dá. Era um momento... Era um problema de iluminação do jogo. Eu lembro que era uma parte que você não... E assim, não dá pra ver o que tava acontecendo. E não era porque era terror, assim. Era porque eu... Sei lá. Não dá pra ver. Eu falei, ah, não vou ficar perdendo tempo com essa merda, não. Nunca mais encostamos no jogo. E aí, eu nunca mais fui atrás de Resident Evil. Foi isso, sim. Resident Evil 6 estragou a sua experiência. Estragou. Aí, depois, eu fui me ligar de Resident Evil de novo com o Vini lá no Voxel, que é enlouquecido pelo 2. Aí, quando anunciaram o 2 Remake, ele falava tanto do jogo que eu quis jogar também. Falei, meu, não é possível. Vai ser maravilhoso esse negócio. Então, aí, eu joguei o 2 no lançamento e gostei muito do jogo. Ainda mais... Por mais que é terror e eu não, né... Tenho medo, teoricamente. Eu não costumo ir atrás de jogos de terror. Aí, eu peguei o 2 e eu gostei muito do 2 Remake. Mesmo com aquele Mr. X desgraçado. Quando eu tive ataque do coração jogando o jogo. Gente, eu tô rindo nos comentários no chat, falando mal do Resident Evil 6. Gente, aqui o problema do Resident Evil 6 é que, assim, ele tem coisas boas. O problema é que ele tem coisas ruins também. E as ruins são piores que as boas. É. Aí, tipo... Não, um dia eu ainda quero jogar pra poder falar mal com propriedade. Porque eu falo mal sem propriedade, eu confesso. Porque eu joguei pouco do jogo. Porque não rolou, assim, não deu, entendeu? Vamos um dia fazer copy do 6, então. Qual plataforma? Você quer? No PC. Pode ser no PC. Tá, vou esperar uma promoção, vou esperar uma promoção, então. Se tiver de PS4 também, a gente faz. Porque eu não vou gastar muito dinheiro com ele, né? Já comprei duas vezes o jogo. A gente comprou dois CDs. Depois eu vendi. Consegui vender depois. A gente joga no PC, uma hora que tiver uma promoção. Uma promoção eu vou comprar. Aí você compra. E aí você jogou o 3 Remake. Olha que eu vou ter gastrite. Então, aí eu joguei o 2 Remake e gostei. Aí quando chegou o 3 Remake, né? Eu quis jogar. E você gostou. Não amei o jogo. Eu fui a única pessoa do mundo que adorou o jogo. Mas aí existe uma questão. Porque você nunca tinha jogado o 3 Clássico também. Então você não tinha... Não, pra mim a Jill, eu só conhecia a Jill do filme. Olha só que absurdo. Pra mim, eu sabia quem era a Jill por causa do filme. Aí você vê a Jill fazendo um monte de coisas. Você fala assim, meu Deus, aquela Jill não tá fazendo bosta nenhuma. Ela serve de escada pra Alice, entendeu? Ela é figurante, sabe? No filme, assim. Ela tá segurando o cenário lá. Enquanto a Alice tá destruindo tudo. Ela tá batendo todo mundo. É, basicamente isso, assim. Ela tá batendo a claquete pra Alice fazer as coisas, né? Então... E aí você gostou. Eu lembro que a galera... Ia de vez em quando uma galera no seu chat, na época das suas lives, e falava... Ah, como que você pode ter gostado do 3? E aí você... Gostou, eu gostei. Eu gostei, eu gostei. O que eu posso fazer? A ignorância é uma bênção. Eu não sabia o que tava faltando. Porque pelo que eu entendi, o problema foi o que não colocaram, né? Foi terem arrancado um pedaço fora do jogo. Foi isso. Não é que o que ficou era ruim, não é? Não, assim. Eu acho que o grande problema do Resident Evil 3 é... Realmente, tiraram coisas. Tiraram coisas. E eu acho que de um ponto em diante ele é injogável. É muito ruim. Eu acho que ele é... Nossa amiga! Fica muito ruim. Gente, daquela horda do hospital. Até o fim do laboratório, eu não suporto aquele jogo. Eu detesto aquele laboratório com todas as minhas forças. Eu sempre amei os laboratórios em Resident Evil. Eu acho ele horrível. Tá, eu entendo porque você odiaria. Sei lá, eu entendo. Ele é horrível. Ele é horrível. Ele é chato. Ele é monótono. Os inimigos são insuportáveis, assim. É que acho que pra mim os inimigos todos são insuportáveis. Pra mim já é tudo mais difícil, assim. Porque eu jogo tudo no fácil Resident Evil, né? Os pessoal sabem. Eu jogo no fácil. Eu falo, não, gente. Eu já passo nervoso naturalmente. Não vamos complicar as coisas. Se bem que o 2 Remake, eu acho que eu não joguei no fácil, não. E nem o 3, porque me falaram que o 3 era meio fácil. Eu acho que foi o 7 que eu botei no... Vai partir do 7 que eu coloquei no fácil. Ah, mas o... Então, aí eu acho que o problema do 3 Remake é isso. E também, porque assim, eu acho que a Capcom, ela tem ranço da Jill, de alguma forma. E aí, as melhores partes do jogo são com o Carlos. Que é a delegacia e o hospital. Tipo, o Carlos roubou a cena do único jogo que a gente tem a Jill depois de muitos anos, assim. Como é que é no original o Carlos? Você joga com ele também? Você só joga com ele só no hospital um trecho de 10 minutos, assim. Muito rápido. E aí, tipo, eu adorava. Eu adorei jogar a delegacia com ele. Só que a delegacia no original é com a Jill. Hum, tá. E é tipo, tem uma das cenas mais icônicas na delegacia, que é o Nemesis matando o Brad. Que é aquele que aparece como zumbi, um de colete amarelo. Que é um dos stars que tá vivo também. Tipo, essa cena é icônica, assim, no primeiro jogo. É o primeiro momento que você vê o Nemesis. E você fala assim, caraca, esse cara, eu vou ter que enfrentar esse cara, sabe? E aí, logo em seguida do jogo, eu já te dou a opção. Você vai fugir ou você vai lutar? Agora, eu quero fugir, eu quero fugir, sabe? Porque ele acabou de matar o seu colega na sua frente. E você, a gente não tem isso no remake. Inclusive, mudaram, colocaram o Brad pra morder o Marvin. Tipo, nada a ver. Ele não, o Nemesis não mata o cara na sua frente. Mata? Não. O remake? Ah, tá. Eu tava tentando lembrar da cena, eu falei, nossa, eu não lembro disso. Então, não teve mesmo. Porque eu tenho uma memória meio ruim, assim. Eu esqueço, faço as coisas. Não, faltou um monte de coisa. Faltou a torre do relógio, você... Assim, essa foi a que eu vi mais o pessoal falando, essa torre do relógio. Sim. Assim, gente, ela entra lá na torre do relógio. Ela entra, porque ela passou o portão, o portão fechou. A gente só não vê ela explorando a torre do relógio. Tipo, a Capcom ainda pode jogar assim, mas gente, vamos ser justas? Ela entrou. Aquela gira, tecnicamente... Ela entrou, é verdade? Né, tipo... Ah, não tem torre do relógio. Como não? Olha lá, do outro lado da rua. Como que não tem? É porque eu tava até conversando com o meu marido esses dias, desse negócio da torre do relógio. É que assim, é que é uma decisão. Eu entendo o lado de vocês assim, porque é uma decisão que é difícil de entender por quê. Nossa! Será que ia, tipo, encarecer o desenvolvimento? Ia ficar... Não ia conseguir entregar? A galera ia ter que fazer crunch? Mas assim, mas é bizarro, porque é um negócio que já tava no jogo, né? Ninguém tava pedindo pra colocar mais. Então, sei lá, você vai planejar, você já... Não sei. Você já inclui ali e planeja direito, né? Não sei. Eu não sei se a torre do relógio, de repente, pra eles... Porque eles mudaram a ordem dos acontecimentos no jogo. Então, um dos primeiros momentos que você vê o Nemesis, ele já tá atirando no helicóptero. E ele atirar no helicóptero seria na torre do relógio, que seria o helicóptero de distração. Mas eles acharam que não precisava, que era um espaço meio desnecessário pra história, sei lá. Que não ia encaixar. E eu joguei... Por isso que eu tenho ódio desse laboratório também. Porque eu joguei até o final. Eu falei assim, não. Ainda vai aparecer essa torre do relógio. Ela vai achar uma saída por cima do... Por baixo ali do Nest, que é o laboratório. E ela vai sair na torre do relógio. E a gente ainda vai explorar a luta final. Mas aí, como é que o jogo não ia terminar no laboratório, Moni? Falei, não sei, cara. Não sei o que é uma coisa que vai fazer. Vão pousar, vão inovar. Não, sabe por quê? Porque na torre do relógio, tem uma cena que é tipo um final falso, assim. Tipo, ela toca o sino, aí abre, né? Ela abre a porta, ela achando... Ai, it's finally over. Aí daqui a pouco ela só escuta um barulho, ela olha pro lado, é o Nemesis destruindo o helicóptero. Então eu pensei, não, agora o final verdadeiro vai ser na torre do relógio. Então eu fiquei esperando até o final. E não teve. E eu fiquei, puta, sabe? Tipo, mano, me bota pra sofrer nesse laboratório nojento até o final. E não tem a torre do relógio, sabe? Porque eu fiquei esperando. Não, muito trouxa. Eu fui muito trouxa, assim. Mas, enfim, né? E aí você gostou do jogo. Você fez até cosplay da Dio. Fiz cosplay com as pobres, né? Você já tinha feito cosplay alguma vez? Não. Não. Nunca tinha, tipo, porque eu comprei, né? Blusa, tal. Eu fiz um esforcinho, assim. Nunca tinha feito, não. Comprei as luvas, né? Fiz um remendo lá na luva, que não era exatamente como eu queria, não sei o quê. Foi a... Eu fiz um esforcinho, foi a primeira vez. Só a blusa que eu não consegui comprar com a... Com os botões, né? Eu não achei pra vender. Era muito específico, né? E ainda mais sem poder sair na rua pra procurar, porque era naquela fase que tava tudo fechado mesmo, né? Assim, nem se eu quisesse. E aí eu lembro que eu falei assim, não, quando der pra sair eu vou comprar tecido e aí eu faço a costura, né? É palas que chama, os botõezinhos. Mas eu tô até agora sem poder sair, né? Então, deixa pra lá. Mas, assim... Mas, assim... É o cosplay. Assim, todo mundo até falou no chat ali, ah, agora que eu reparei que o cabelo dela é igual o da Jill. Foi de tanto ouvir isso que você resolveu fazer? Ou porque você gostou muito do personagem? Não, foi. Não, foi os dois, os dois. Ah, tá. Porque a galera ficou falando muito, mesmo antes do jogo lançar. É porque, assim, meu cabelo aqui tá comprido, eu uso ele mais curto, né? Até, assim, o da Jill é mais comprido que o meu, né? Mas coincidiu que meu cabelo tava crescido quando eu fui fazer o... Quando eu joguei e foi de tanta galera falar e também porque eu curti muito o personagem. Acho que foi as duas coisas que eu resolvi fazer. E aí eu fiz o review do jogo vestida, né? De Jill. Ah, é maravilhoso. Eu adorei. Inclusive, foi a foto que eu usei pra divulgar nas redes sociais. Hoje o... E aí teve um cara que falou, nossa, você é mó parecida. E eu acho engraçado porque, assim, eu até entendo. Eu acho, assim, a personagem parecida. Mas a modelo não tem nada a ver. A modelo mesmo, de rosto dela, a russa lá. Até aí, até aí, a Jill já teve trocentas milhões de modelos. E elas não são iguais entre elas. Então, até aí tá tudo bem, assim. É verdade. Só uma versão diferente. É porque a Jill, ela não tem... Ela tem nariz grande, que nem eu. A Jill do jogo, ela não tem nariz pequenininha, arrebitada. Ela tem um nariz, assim, normal. E acho que ela é meio bochechuda também, assim. Sei lá, acho que é por isso que... E o corte de cabelo, né? Mesmo comprimento e tal. Então, parece um pouco mesmo. Nossa, eu adorei, adorei. Ainda bem que eu gostei dela. Nossa, eu odiasse. Nossa, odiei a personagem. Aí todo mundo... Nossa, seu cabelo é igual o dela. Faz cosplays. Nossa, meu Deus. Eu fico indignada com a cara da Jill. Não só da Jill, mas de todas as personagens femininas do Revelations. Eu falo que tudo é harmonização facial. Não, a Jill tá... Mas você sabe que ela foi inspirada numa... Quer ver? Eu vou até te mandar aqui. Não, o problema é que não é só a Jill. Todas as mulheres têm a mesma cara. É tudo cara de harmonização facial. A mulherada naquele jogo. Pior que ela é bonita pra caramba, a modelo da Jill. Eu vou procurar, depois eu te mando aqui. Do Revelations. Aí o pessoal fala, nossa, ela parece que fez Botox. É, horrível. Colocou preenchimento labial e tal, do Revelations. Ela, a... Como é que é o nome da outra lá, da... Que usa meia calça? Ah, a Jéssica. Usa uma porra com calça. A Jéssica. A Jéssica. Que eu também não entendo aquela roupa. Eu também ficava indignada. Gente. A mulher, ela é uma espiana. Ela é de uma força de... Tipo, uma força especial, assim, militar. Por que ela tá com esse macacão? Que é meio macacão. Por que ela tá com essa porra desse salto gigante? Japoneses, né? Japoneses, né? Gente, cara, não é possível. Eu ficava... Quem viu minha live, eu ficava indignadíssima. Não, e é um cara que escrevia anime, né? Escrevia um treino de anime, então... Ah, entendi. A mulher, numa operação na neve, vai de saia e meia calça. Amigo. Eu não vou de saia e meia calça nem pra dar rolê, se eu tenho que andar muito. Gente, eu faço live de cobertinha. Dentro da minha casa. Hoje eu não tô, mas geralmente eu fico numa cobertinha. A mulher vai de saia e meia calça pra uma operação especial na neve. Me respeita, né? Pelo amor de Deus. A outra lá, que é a mãe que morre... Não sei se alguém não jogou, mas enfim. Também tá lá, com o macacão aqui, assim. Tudo aparecendo. É, né? Até tá no limite ali do que dá pra aparecer, a mulher. Exato, exato. Esses japoneses estão de brincadeira com a minha cara. Perdoei porque é jogo velho. Se fosse hoje em dia, eu não tinha perdoado, não. Falando, vou jogar esse negócio. E o Village? Ah, inclusive, né? No Village. Ah, o Beneviento. Ai, gente. Vocês são todos cagão. Ah, tá bom, tá bom. É que aí você já tava... Você já tava vacinado também. Eu acho que você foi... É. Tipo, a galera tava tão assim, ó. Não, Kika, nossa, você vai sentir tanto medo, que não sei o que lá. Que você foi, tipo, esperando o hereditário e você encontrou o Beneviento. Né? Então, ok. Então, eu acho que teria sido muito mais... É que eu não quero ver spoiler. Ah, gente. Eu vou tentar sem spoiler. Teria... Porque, assim, pra mim, tem... Teve duas coisas que ajudaram a deixar mais de boa. Tirar todas as minhas armas. Porque eu falei, tá, se tirar todas as minhas armas, tem um limite do que pode acontecer aqui. Uhum. Né? Se você, como jogador, você já fala, tá, tem um limite. Não dá pra ser nada muito bizarro, porque eu não tenho nada. Tem um limite. E se não tivesse aparecido... Nossa, ia ter sido muito pior. Eu acho que ia ter sido muito da hora. Você só vê rastros. Você só fica naquele cagado. Você tem que descer naquela merda daquele poço. Bebê chorando. Ali eu tava me cagando de medo. Quando apareceu... Sei lá, caiu o encanto. Sabe assim? Porque como eu tava sem arma, eu sabia que eu ia conseguir fugir. Esse que é o negócio. Não é tipo, sei lá, Alien Isolation. Você tem um monte de ferramenta e você tem que usar do jeito que você... Sabe assim? Você tem que ser criativa e se virar. Mas não, não tinha nada. Eu falei, então, assim, óbvio que eu vou conseguir fugir. Entendeu? Acho que por isso que ficou mais de boa. E aí você gravou... Grava? Grava? Eu falei, pelo amor de Deus, grava? Eu quero ver você jogando. Eu não devia ter falado assim. Eu devia ter falado, não, é de boa. Mas grava aí pra gente ver. Não sei como tu ia falar isso. Mas até o bicho apareceu, eu tava com medo. Dá medo mesmo. A partir do poço lá... Eu acho que é meio livre. Eu ficava lá falando, eu não sou Maria Mora, eu sou corajosa. Que nem falava pra minha priminha, que morria de medo de tudo. Só chorava pra tudo. Mas quando apareceu, acabou o encanto, assim. Se não tivesse aparecido, teria sido mais legal. Então isso eu concordo. Eu acho que teria sido mais... Sei lá. E você ficar na expectativa ali ia dar mais medo. De não saber o que acontece. Eu acho que, assim, ó... Falando por uma perspectiva de uma pessoa que joga muitas vezes o mesmo jogo. Só funciona na primeira vez. É, né? Esse é o grande problema daquela parte da Beneviento. Só funciona na primeira vez. Porque você não tem combate. Uhum. Aquela parte ali é como se fosse uma grande cutscene que você não pode pular. É, é bem escriptado, né? Não, eu achei... Assim, eu não acho ruim, não. Eu achei legal. Não, não. É bom. Muito outro jogo. Mas é que falaram tanto pra mim que eu no negócio... Nossa! Mas tranca! Nunca... Nossa, alguém falou que eu nunca vi uma coisa tão assustadora. Isso que eu falei... Nossa! Eu senti mais medo em outras partes do jogo do que lá, assim. Sei lá. Mas eu gostei. Mas não foi tão... A questão de assustador não foi tanto quanto eu... Quanto eu imaginava o quanto venderam pra mim. Como você falou, eu tava vacinada. Já falaram tanto? Ah, eu devia ter falado. Não, de mim. Não, mas não foi você, não. Jogue e prove pras pessoas... Grave e prove pras pessoas o quanto é normal. É de boa. Uhum. Mas não foi nem você. Eu já tinha ouvido muito antes. Não foi você, não. Eu já tinha ouvido muito antes, assim, que era foda, que não sei o quê. Que dá mó medo. Não sei quem foi que falou. Nossa, foi o momento mais assustador que eu já passei no jogo. Foi. Nossa, gente. Ah, não, gente. Gente, pelo amor de Deus, no dia que eu joguei a parte da Beneviento, meu marido foi trabalhar de madrugada, eu tava sozinha em casa, eu joguei era três e meia da manhã. Não, aí também não, né, Moni? Pô. Aí não, né? É boa, tipo... Não, e eu tava mais preocupada em aquilo fazer sentido pra mim como uma ameaça biológica do que qualquer coisa. Uhum. Eu tava, tipo, não. Beleza. Eu não acho que eu ter jogado no fácil mudou, porque é puzzle e é, tipo, é a ambientação, né, que dá medo. Aquela parte, na verdade, ela não... Eu acho que a dificuldade não faz diferença. Inclusive, se você deve jogar, sei lá, no Village of Shadows, deve ser a hora que você dá aquela respirada, assim. Você fala, ah, essa parte aqui vai ser de boa, porque é igual em todas as dificuldades, assim. Eu acho até legal a quebra de ritmo, assim, né, no jogo. É até legal, assim, o... Porque senão ia ficar muito parecido todo, assim, né, sei lá. Eles conseguiram deixar bem diferente uma casa da outra, assim, né? Não é casa, como é que é o nome? Os lords? É, os lords. Lords. Ficou bem diferente um do outro, assim, né? E o que é mais difícil mesmo é o último, né? O último eu achei o mais difícil. É o que tem mais inimigo. Eu achei o mais insuportável, inclusive, também. O Heisenberg. É, eu não sei se eu... Ah, para, o que é aquela luta de Transformer? Pelo amor de Deus, que ódio daquilo. Vá merda. É, não sei. É que, pra mim, como é a parte que tem mais combate e tal, também acaba sendo a que eu gosto menos, assim, porque eu sou cagona pra essas coisas, né? Então... É, ali pra você é de boa, né? Se você tem medo, tipo, ali é perfeito. Mas eu tenho muito... Esse negócio de personagem que persegue, pra mim, é terrível. Sério? Terrível. Tanto que, por exemplo, a parte do Mr. X no Resident Evil 2, remake, nossa, teve uma parte que eu tava jogando com a Claire, que eu lembro até hoje. Eu me tranquei na sala do diretor, eu falei, não, acabou. Porque eu ouvi ele andando. Eu falei, não, acabou. Eu acabei o jogo, zerei. A Claire vai ficar aqui. Agora vai ficar aqui. É o fim do jogo. Acabou pra mim. É o fim do jogo. Quer ouvir uma piada? As pessoas acharam que o Nemesis, o 3 Remake, ia ser assim também. Ainda bem que... Então, aí quando falaram que agora, eu falei, ufa! Eu falei, ufa! Graças a Deus! Eu vou jogar. Agora é certeza que eu jogo 3. Não, e aí eu lembro, era o momento final, assim, a última run com a Claire pra sair da delegacia. E eu lembro que eu tava com vida baixíssima. Se eu não tiver... Não, eu não tava jogando no fato, eu acho. Eu tava com a vida super baixa. Tinha, sei lá, quantos zumbis, a desgraça do Mr. X. Eu lembro eu correndo com aquela mulher, meu coração assim, ó. Lembro até hoje da situação. Falei, não quero isso aqui nunca mais pra mim. Nunca mais. Mas o Mr. X, a primeira vez, você passa uns perrengues, depois você dá uns migué, assim, que você vai de boa, assim, sabe? Eu achei muito... Você quer fazer as coisas e aparece o homem lá, enchendo o saco. Igual também, e aí é meio que isso a... A mulher grandona lá, esqueci o nome dela. A Dimitrescu. A Dimitrescu é um pouco isso também, né? Mas ela, não sei, ela... É que eu me escondia muito. É porque ela é só... Não tem muito lugar pra se esconder dela, né? É só a sala do Duque, eu acho, né? Que você se esconde. Acho que só. Nossa, eu fazia pit stop na sala do Duque o tempo todo. Ou quando você... Quando você despista ela. Eu acho que ela só anda aqueles dois primeiros... Aqueles andares ali do hall, em cima do hall. Ela anda lá de fora também. Ela anda lá de fora também, é. Ah, é só quando você dá um migué nela, dá um perdidão nela, assim. E aí eu lembro que também pra sair da... Pra botar a última máscara lá, também eu fui meio com ela ali, assim. Falei, não, essa mulher não vai sair daqui. Porque eu tava escondida na sala do Duque e ela tava lá rondando. E aí eu falei, ah, sei lá, vamos ver se dá tempo. Aí eu também saí correndo, botei o negócio lá, apertando o botão, que nem louca. E consegui sair. Aí me livrei, quer dizer, me livrei dela, né? Enfim. Quem jogou sabe. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Então, queria te perguntar... Se eu posso te perguntar a respeito do... Como é que eu posso? Da loading? É, eu ia usar uma palavra, tipo, do... Carregando. Meu falecido? Tô falecido. O ex? Ah, ia perguntar se você pode. Eu não sei se eu vou ter o que responder. Você tá bem? Porque... Não, porque sim, tô bem. Não fiquei em paz, assim. Sei lá. Foi chato porque eu tinha... Eu não tava procurando nada quando vieram me chamar. E eu fiquei super feliz de ter sido chamada. Tanto pelas pessoas envolvidas, assim, né? A galera de esportes que me chamou. Era gente que eu admirava há muito tempo, assim. Fiquei super feliz. Eu não tava procurando nada, né? Então, eu mudei tudo, assim. E foi uma decisão muito difícil pra mim por causa da pandemia, né? Porque eu ia ter que... Porque, assim, eu tava... A galera que me segue sabe que eu tô totalmente reclusa desde março. Assim, eu não vou nem no mercado. É só... Assim, é... Não vou no cabeleireiro. Não vou fazer nada. E... E meu marido também. Então, a gente tava super reclusa aqui em casa. E era isso que me dava tranquilidade no fundo. De saber que... Sei lá. Se eu acordasse um dia tossindo, eu tinha pra minha certeza que não era. Porque eu não fui pra lugar nenhum. Então, isso me dava tranquilidade. E lá, eu ia ter que me expor. Eu ia ter que ir todo dia pro escritório. Eu ia ter que ficar sem máscara pra passar maquiagem. Eu ia ter que ficar sem máscara pra gravar. Então, isso foi uma decisão bem difícil, assim, pra mim. Conversei bastante aqui em casa. Mas, assim, até... Eu fui na minha médica na época. E ela falou, meu, você não... Por favor, você não recusa essa oportunidade. Você vai se cuidar ao máximo que você quiser. Você não tá no grupo de risco. Não desperdiça. E aí, eu resolvi ir. Ainda bem, porque depois foi todo mundo pra casa. Então, na verdade, eu nem... Eu nem me expus lá. Eu nem... Eu tive que... Eu fiz uma gravação de piloto. Que eu tirei máscara e tal. Mas, nesse quesito, foi... Nem foi tão crítico quanto eu imaginei que fosse, né? Assim, porque... Você ia lá... Eu tinha que pensar em tudo. Eu pensava na logística do almoço. Tipo... Porque eu não vou comer fora. Nunca... Eu não vou comer com ninguém. Como é que eu vou garantir que não vai ter ninguém? No refeitório. Quando eu quiser comer no refeitório. Né? Vou, tipo, esquentar a comida. Vai ter gente. Não sei o quê. Então... Assim, é um saco. Porque você tem que pensar em um monte de coisa. Mas, enfim. Topei, né? E eu tava com, assim... Pô... Tô indo lá. Vou ganhar uma experiência da hora. Vou ter TV no currículo. Não sei o quê. Então, eu já tava com a minha cabeça nisso. Eu já tinha... É... Era aquilo. Porque eu também tava numa fase meio desanimada com o YouTube. Quando eles me chamaram. Os números tavam caindo muito e tal. Então, foi assim. Foi na hora certa. E aí, do nada, tipo... Então, acabou tudo. Volte três passos pra trás. Entendeu? Cara, que bizarro, né? Você tava lá quanto tempo? Já fazia três meses? Eu tava... Eu fiquei, acho que, quatro meses lá. Porque o programa estreou em março. Mas eu já tava lá desde fevereiro. Então, fevereiro, março, abril, maio. É. Foram quatro meses. E aí, chamaram vocês e falaram que acabou. É. Foi exatamente isso. Chamaram a gente, assim... Tipo, e foi no fim... Eu tinha gravado já o programa do dia. Tava indo pra edição. Trabalhamos absolutamente normal. E como eu tava... Porque, assim... Porque os programas ao vivo daquele... Os programas ao vivo começavam às seis e meia, eu acho. Que era o multiverso que abria os ao vivos, é. E naquele dia não teve. Só que eu nem me toquei. Porque eu não ficava assistindo à TV. Né? Eu tava gravando e tal. Eu nem me toquei. E quando falaram pra gente do pessoal do esporte, já não tinha rolado os outros, né? Então, se alguém tava assistindo, a pessoa deve ter estranhado, assim. Até alguém da equipe estranhou. E aí, foi assim... Chamaram. Tipo, o cara tava com uma cara de enterro, assim. Eu falei, meu Deus. Tipo, porque quando a gente entrou na call, assim, eu falei, meu, o que que aconteceu? Eu já tava, assim... Mas nunca em toda a minha vida, eu achei que ia ser, tipo, o canal acabou. Eu achei que ia ser, tipo, assim, ó, gente, o programa de vocês cancelou. É, vamos fazer outra coisa. Sei lá, eu achei que era um negócio assim, sabe? Eu achei que era uma coisa nossa. Sei lá, o programa acabou, a gente vai ter que... A gente vai ter que diminuir a equipe, vai ser outro programa, sei lá. Mas que era, tipo, ó... Eles chamaram vocês pra uma reunião? Ou eles... Tipo, na hora que você ia começar a gravar, eles... Não, chamaram a gente pra uma reunião. Um pouco antes do horário do programa. Mas a minha parte tava que eu gravava um pouco antes, né? O meu não era ao vivo. E aí chamaram e falaram, ó, acabou. É isso aí. Amanhã, acabou. Amanhã já não vai ter mais nada. Quer dizer, agora já não tem mais nada. Só que, assim, o que... Isso é falando eu, assim, não é nada de informação. Porque, como eu falei, tava falando, a gente assinou um termo de... De confidencialidade quando a gente entra na empresa, né? Então, não é nenhum termo desse caso. A gente assina um termo geral. Mas, assim, pra mim, o que é mais... O que mais chateou foi que a empresa não fez nenhum comunicado oficial. Pro público. Até hoje, né? Até hoje, você... E, assim, você liga a TV, tá passando a login ainda. O canal tá lá. Só que só passa desenho, produzo licenciado. E nunca teve uma satisfação, assim, pro público. E ficou na nossa mão dar essa satisfação. Foi a gente que falou. O que aconteceu. E a TV mesmo, isso é público, não é nem... Não falou nada, assim. Eu fico, nossa, mas não vai falar nada mesmo? Pra as pessoas, no público. É uma história que tinham tirado o acesso das redes sociais da galera. De quem fazia, tipo, do social media. Trocaram as senhas, assim. É, esse tipo de coisa, quando você é desligado de empresa, é normal, né? Tipo, você perder acesso, assim. Geralmente, é que, assim, isso é uma demissão de todo mundo, né? Mas quando é demissão individual, o cara vai para o RH, o cara do TI vai para o computador. Quando o cara volta, já não tem acesso a mais nada. É, por ser diverso mesmo, né? Mas dizem que foi até antes, assim. Aí falaram, ah, por que que ninguém deu satisfação? Falaram, porque eu não tive mais acesso ao negócio. É, mas isso é normal de empresa, assim, né? Isso é bem comum também, porque o cara não usa os recursos da empresa já demitido, né? E a empresa estava indo bem, né? A loading estava indo bem, assim. Estava crescendo a audiência e tudo. É, para a gente, não era... A gente não tinha uma visão muito geral, assim, né? De audiência e tal. Mas, assim, não tinha nenhum indicativo para ninguém, até para os nossos chefes, assim. Não existia nenhum indicativo de que isso poderia acontecer. Tanto que estavam contratando gente. Teve gente que foi... Gente da minha equipe que não tinha nenhum mês de contratado. Entendeu? E, então, assim, se estão contratando gente, você não acha que o negócio tem algum problema, né? Galera se mudando, mudando de cidade para ir trabalhar lá e... E, meu, se estava na pandemia, pelo menos não tivesse a pessoa trabalhando ainda pela... Sabe, de onde ela estava, remoto, sabe? É, então... Ridículo. E foi doideira mesmo, porque foi assim... Tipo, foi tão surpreendente para a gente quanto para todo mundo, assim. Totalmente do nada. Eu, como... Talvez... Eu acho que eu senti menos do que as outras pessoas, assim. Porque... Porque eu estava há menos tempo, eu acho. Lá, eu não participei desde o começo. Eu acho que para quem... Porque, assim... E também, assim, como eu falei, eu não estava procurando nada. Para mim foi um... 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 E... Ficou sem nada, né? Até o Gil, ele está aqui também, né? O Gil, que... Nossa grande amigo, editor de podcast também. A gente ficou sem podcast nesse período. Porque o Gil estava ocupado com os negócios da Loading. Infelizmente, eu não posso pagar um salário para o Gil. Ficar aqui fazendo para o Dataviz. Cobrir o salário da Loading. Eu não posso. Vou ganhar 2 mil. Não, eu te pago 3 mil. Eu não posso fazer isso. mas queria poder, né, inclusive mas enfim então foi isso aí, essa doideira e aí estamos aí e aí processo não quiseram abrir é, não sei se alguém se alguém abriu o processo mas a gente recebeu tudo direito, assim porque teve até um amigo meu que achou que a gente não tinha recebido nada mas a gente recebeu pagaram tudo o que a gente tinha direito se a demissão foi certinha, não foi isso porque tinha gente que era PJ mas quem era CLT como eu por exemplo, a gente recebeu tudo tudo em ordem, então foi legal o processo, né pode ter, obviamente, a forma como foi feito não foi nem perto do ideal mas eu, assim na minha, no meu, eu sendo leiga me parece que legal, foi um processo assim, foi legal, né, eles pagaram o que deviam pra gente e é isso aí foi legal, mas foi uma bosta, né vou fazer uma lei vou fazer uma merda não, e tipo assim o PJ deve ter algum tipo de contrato ali, tipo então se teve quebra de contrato tem mais aqui processado é, a galera PJ eu realmente não sei como é que ficou assim, como é que era o contrato das pessoas é puta, meu que bosta é, e assim no fundo é o que mais deixou triste assim, além de, claro dessa situação das pessoas que largaram o emprego pra ir pra lá a galera que se mudou de cidade o amigo meu tinha acabado de vir de Fortaleza é, a Giovana sabe assim, há menos de 20 dias é, a Giovana também tava ela se mudou no dia é eles avisaram pra gente acho que numa quinta foi numa quinta-feira e ela assim se mudou na sexta tipo, do lado da loading puta merda e ela se mudou e e eu esqueci o que eu tava falando ah, então e aí o que além de cara, essa questão das pessoas ficarem desempregadas tal não, doeu muito assim, ver tanto projeto tantas tantas coisas que foram criadas equipes que foram montadas tudo isso indo pro lixo assim a gente tinha pautas super legais que a gente tava fazendo é vídeos gravados e tudo foi jogado no lixo assim nossa, que bom e sem chance de se despedir sem chance de explicar pras pessoas sem chance de nada assim, foi tudo isso que me deixou mais chateada lembro que na hora que foi um negócio super meio besta assim, na hora que que ele falou a primeira coisa que eu pensei foi um campeonato de Mortal Kombat que a gente tava fazendo tava lá no meio sabe assim você se apega a umas coisas super nada a ver assim, eu falei pô, amanhã e o campeonato de Mortal Kombat tanto que esse campeonato a gente terminou, né a gente fez meio por conta a gente a Warner tava apoiando a Warner Players falaram, meu se vocês quiserem fazer a gente que a premiação vinha deles, né aí a gente fez no canal próprio que a gente fez no canal do Neves depois a gente fez no canal do Jeff e a gente falou meu, vamos terminar esse campeonato né, porque não a gente não fez a gente fez uma live normal assim, de boaça tal fizemos só pra encerrar o campeonato e os jogadores também entenderam quiseram participar e foi isso assim, mas eu fiquei muito chateada pelos projetos que foram descartados assim, coisas que a gente ia fazer a gente tava ajustando o nosso programa nosso estúdio a gente nunca usou o nosso estúdio puta merda eu vi a galera falando ah, tô desmarcando agora com um convidado que já tinha marcado pra um semana é, a gente tinha sei lá, duas semanas de convidado agendado só que e aí vem o problema porque assim a empresa não fez um comunicado oficial e a gente ia cancelar as pessoas do dia o que você vai falar pra pessoa? os produtores tinham que ligar eles vão falar o que? porque eu falei a gente tem uma confidencialidade a gente não pode por conta própria você falando oh, a Lodge acabou a gente não podia falar isso pras pessoas só que a informação depois saiu né, no portal lá no TV Pop acho que o Observatório da TV se eu não me engano é, acho que foi isso e aí pra gente foi até um alívio porque a gente falou meu, saiu na mídia a gente agora pode falar porque senão a gente ia ficar, sei lá o que a gente ia fazer a gente tava a gente tava tudo junto e falou meu, o que a gente faz agora? cara, que bizarro e eu lembro porque eu não parei assim meu marido falou assim pra mim acabou a loading eu o que? não, é zoeira não, não saiu aqui, ó ah, na telinha falou o Anderson ali apareceu na telinha na telinha é isso mesmo eu falei, caramba como assim? tão rápido logo pensei em você pensei na Giovana pensei no Gil na Gegé puta merda, cara é, então e eu lembro que tipo eu lembro direitinho eu tava entrou a reunião e aí entrou com aquela cara de assim enterro aí eu lembro que eu mandei mensagem no WhatsApp pro meu marido eu falei, meu aconteceu alguma coisa aqui aí aí eu mandei falei assim e falei, meu acabou acabou o load aí ele, o que? eu falei, é isso acabou o load acabou acho que isso de o que? foi todo mundo oi? que? como é que é? acabou assim? acabado? acabou, acabado? porque assim e no fundo não acabou, né? porque tá lá passando até hoje eles só demitiram todo mundo foi o que isso assim que bosta, cara porque tá lá e ninguém falou nada então ele tá lá passando você liga lá dele tá passando agora, sei lá de iJo e aí hoje você tá fazendo o que? conta aí pra gente o que você tá fazendo não sei, Mônica eu tô fazendo não faz pergunta tô fazendo terapia comecei a fazer terapia pra me ajudar a me alinhar a vida isso eu tô fazendo eu tô fazendo eu tô fazendo terapia voltei a fazer pra alinhar a vida volta a fazer live no seu canal ó, a Moni tá doida pra eu fazer live que ocupa muito tempo faz live trabalhando que nem o povo faz é, o povo faz, né? o povo abre live trabalhando eu mesma abro as lives de bastidores trabalhando faz tempo que eu não faço mas enfim faz também sabe? faz, sei lá bom, você tá agora muito focada no Instagram né? é, eu tô dando uma investida no Instagram ainda faço vídeo no YouTube mas no YouTube eu não quero me obrigar a fazer não assim, eu quero fazer quando tiver alguma coisa pra falar, né? essa semana eu vou gravar do caso horroroso lá da Blizzard que é o vídeo que eu quero fazer e... então eu tô meio assim tô meio vendo o que eu quero é... também tipo vendo algumas algumas vagas, né? uhum vendo que caminho que eu vou seguir aí na vida o que eu quero o que eu quero fazer assim, eu comecei a fazer um... eu tava fazendo um curso de Unity antes de entrar na Loading deu uma parada agora eu voltei a fazer ele tô me divertindo lá com programação também fazendo uns negócios não sei se trabalharia com isso no futuro assim talvez eu goste de programação porque eu nunca tive que trabalhar com programação, né? talvez na hora que chegar eu tenho que trabalhar com programação e eu não gosto mais tanto assim, né? enquanto é só divertido tá bom, né? é, mas é bom eu também aprender um negócio novo ali e eu, por exemplo, eu mesmo também não vou usar o japonês pra nada mas eu faço como hobby assim, então... ah, você vai usar assim? você cobre Resident Evil, pô? ah, mas eu não sei se eu vou um dia entrevistar um cara em japonês então eu posso entrevistar ele com tradutor, sabe? até aí... aham ah, mas japonês é mais legal o cara vai te dar resposta, mas você acha? você acha? o cara dando entrevista com tradutor há 20... sei lá toda coisa ele saiu do Japão com tradutor aí chega a Moni fazer entrevista em japonês o cara vai responder tudo o que você quiser vai ser a melhor entrevista é, vamos ver, né? vamos ver eu tô... mas é difícil exemplo, fala ainda mais assim falar, ouvir resposta meu Deus do céu eu não consigo imaginar eu conseguindo fazer isso não, eu falo isso também e a Sensei não me ouça não sei se ela tá aí na live não, toda vez eu falo pra Sensei e ela fala alguma dúvida até aqui eu falo não, eu só não sei se um dia eu vou conseguir falar tudo isso eu entendi a parte teórica na prática não sei se eu vou conseguir usar tudo isso aí não eu já fico surpresa que o... sabe o exercício 1 lá do Mondai? que é as perguntinhas hoje eu já consigo muitos eu entendo de primeiras perguntinhas hoje assim mas demorou eu ainda sou completamente surda pro japonês e eu fujo dos áudios aí às vezes você fala você fez o áudio aí eu então aí ela então a gente vai fazer agora não, eu faço depois lá não, não vamos fazer agora tá bom é, o áudio de verdadeiro e falso lá o exercício 2 às vezes eu dou uma fugida também dele porque ele é foda pois é, ela me faz fazer em aula Sensei tá aí acho que ela não tá aí mas ela já tinha me mandado mensagem não, mas ela vai ver depois vai ver, né vai ver depois depois a gente depois a gente tira a limpa aí a situação mas assim mas o áudio eu também achava o áudio o primeiro lá das perguntas eu também falava meu, não é possível porque às vezes eu tinha que ouvir 20 vezes a pergunta pra conseguir entender e hoje já é bem mais fácil assim vai chegar, Moni vai chegar você faz a menos tempo que eu você vai chegar vai chegar a hora que você vai conseguir ouvir a perguntinha e responder a perguntinha não, ela sempre porque eu tenho eu criei a muleta de transcrever a pergunta e eu não consegui ainda não consegui fazer o desmame ainda de transcrever eu também transcrevi assim, pra poder entender ainda é muito visual assim eu preciso meio que ver a palavra escrita pra lembrar o significado dela mas é meio ruim isso eu também tô tentando não transcrever a pô, mas você transcreve o textinho do 2? aí não, né que pô não, não só da pergunta ah tá porque o 2 é um monte de coisa é porque o 2 eles embolam tanta coisa é que depois você vai pegando o costume, né tipo, homem e mulher homem e mulher e, nossa é uma puta num palavrão onda no ritual é o eu tô com o ritual então, eu transcrevo depois do eu transcrevo a resposta a perguntinha eu tava escrevendo afirmação lá aí eu depois não, deixa eu ouvir de novo porque eu tô meio aqueles negócios a gente já não teve uma boa educação no Brasil pra interpretação de texto em português em japonês ainda não, mas assim eu acho que eu sou muito boa em interpretação de texto mas em japonês já é outro negócio, né gente mas enfim e aí você tá fazendo então hoje você tá focado no Instagram tá fazendo live no Start no Start de quinta-feira faço vídeo no YouTube também eu tô estudando japonês tô fazendo esse curso de Unity aí pra fazer joguinho eu vou fazer eu vou fazer o novo Silent Hill é o meu objetivo pra acabar o rumor pra não ter mais rumor é o meu objetivo só que vai ter que ser em 2D se o pessoal não se importar porque eu não tô aprendendo a programar não sendo um jogo de skate já tá bom entendeu mas a galera não fala mal de skate Moni não pega bem neste momento não fale mal de skate gente Silent Hill de skate aí não dá entendeu nada a ver com skate das olimpíadas entendeu a galera falou que não tava entendendo nada do assunto a gente ficou aqui falando das aulas e tipo ninguém tava entendendo desculpa galera perdão gente desviamos um pouco deixa eu ver aqui quem que virou o sub hoje quem que deu o resub o Blender falando que o Hassan Karaman sou eu em CGI exatamente olha aí a Karaman Kika olha aí ó olha já descobrimos ó o IJ Lowes ele renovou o sub dois meses falou que não ia conseguir ver a live mas depois ele ia ver no YouTube boa Venigma 13 meses aqui com a gente nossa 13 meses caramba 13 meses daqui a pouco tá mais tempo que você a gente voltou nossa ele tá aqui desde quando eu voltei pra Twitch porque eu voltei em maio do ano passado é nossa tudo isso já é praticamente desde o começo porque eu consegui o afiliado acho que em junho já assim então ó acho que no meu canal é o Anderson que é o Anderson é sub do meu canal mais tempo que eu ele tá mais tempo que eu lá acho que é o Anderson ó o G também o G Fanatic faz seis meses que está aqui com a gente muito obrigada boa o Clisma mandou um porra tudo isso o Pafilon também fez um resub aqui de cinco meses o Gabriel também Gabriel Machado fez um resub de cinco meses também e teve beats deixa eu ver aqui do Nuno o Nuno mandou beats aqui pra gente dez beats duas horas atrás e a gente tava conversando e agora ele deve estar dormindo porque ele mora em Portugal mas muito obrigada não tamo junto ele é Nuno e mora em Portugal é eu sempre tento não ser clichê com o nome português mas sempre tem muito Nuno em Portugal ah é? não sabia não eu acho o nome muito da hora é Nuno é tipo você falar Pierre sabe assim ah um francês Pierre eu imagino o português chamado Joaquim tipo João assim aqui no Brasil Joaquim Manoel e Joaquim é Manoel e Joaquim porque piada de português é Manoel e Joaquim é verdade é não me cansa mas Nuno é um nome bem comum assim nossa eu não sabia disso olha só vivendo e aprendendo tá então bom a gente tá chegando aqui no final do nosso talk eita Preula são quase nove da noite pois é pois é por isso que eu tô aqui com a garganta seca a minha água já acabou porque a gente tá falando sem parar meu Deus gente peço perdão fala aí das suas redes para a galera poder acompanhar o seu trabalho para a galera poder dar uma força aí para você conseguir as publi tudo então eu sou super Kikachu em todo lugar você jogou lá super Kikachu você acha é no eu tô hoje eu assim eu uso muito o Twitter mas o Twitter é assim eu não penso muito assim eu só vou postando Twitter é a rede que eu não me preocupo eu uso muito o Twitter tô usando tô fazendo bastante coisa no Instagram hoje tô fazendo rios com algumas notícias quero fazer alguns posts de curiosidade eu quero um conteúdo mais informativo assim no Instagram então eu tô investindo nisso aí tem coisa no YouTube também YouTube eu não consigo postar com tanta frequência mas sei lá cada 10 dias tem um vídeo também é um tema que eu quero falar também não fico me forçando a fazer no YouTube não quero falar de um tema eu faço lá o vídeo o que mais que tem então aí eu faço as lives lá no Startwall tanto na Twitch quanto no YouTube de terça-feira às 3 da tarde e acho que é isso né tá bom já né tá bom tem várias opções o canal da Twitch que vai voltar agora a mãe não o canal da Twitch tá abandonado mesmo tá abandonado pra tristeza da Mone é pra nossa tristeza não é para nossa alegria é para nossa tristeza gente muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse talk show o Arthur falou não para com os talk vamos fazer assim a gente vai fazer a pausa agora e temporada é legal eu gosto de coisa em temporada fica mais especial dá tempo de ver o que funcionou o que não funcionou dá uma renovada se precisar eu gosto de formato de temporada eu apoio apoio é a gente ah eu esqueci de falar do meu podcast gente pelo amor de Deus ninguém mata então por favor fale do seu podcast Carol me mata desculpa Carol então eu tenho um podcast junto com a Carol que eu ia falar do Gênio mas não é mais do Gênio ela tá no omelete que é um clube do livro do Neuromancer que é um livro cyberpunk é um dos se não é o principal é um dos principais romances do gênero que meio que consolidou o gênero cyberpunk e aí a gente faz esse clube do livro cada episódio a gente fala de um capítulo então a gente explica porque é um livro mais complicado de ler não sei se você já leu não, não li meu marido que gosta é que você falou que você não gosta muito da temática né é, mas é, depende é normal eu também não gosto muito de coisa medieval por exemplo assim, também então, normal e aí ele é um livro meio difícil assim, tem o o autor tem umas coisas meio piradas ali e tal então a gente dá uma destrinchada uma explicada a gente discute cada capítulo tava num hiato aí também o podcast mas agora a gente vai voltar firme a gente tá ali decidida a fazer acontecer então é, a cada 15 dias sair episódio novo então a gente retomou agora com o sétimo episódio nessa sexta-feira agora vai sair o oitavo então se quiser acompanhar chama Dead Channel Podcast vou escrever no chat aqui enquanto você tá escrevendo o Ale falou assim ó, Kika apesar de tudo ainda vou me dar um cyberpunk de presente aí Ale, tá vendo? eu, é é o que eu falei no meu vídeo eu acho que eu tô voltando ao assunto né, já não é pra acabar mas enfim eu acho que eles o mínimo que eles deviam fazer é colocar uma demo do Ju é, eu acho também eu concordei muito quando eu vi seu vídeo uma demo de performance não é uma demo de história sabe assim? bandmark assim, né tipo os bandmark de PC mesmo é, bota no sei lá até no console também é, então pro cara saber como é que roda só, entendeu? porque tem gente que tá com medo tipo, tem gente que eu não entendo eu comprei o jogo tá lacrado aqui mas eu não quero botar no meu console porque eu acho que não vai funcionar mas você como é que Deus do céu eu vi um CD nesta merda você já comprou desgraça é o cyberpunk de Schrödinger pode ou não funcionar não quero saber nem ele tá dentro da caixa ele pode estar funcionando ou não ou não ai meu Deus ai olha adorei esse papo foi muito bom também gostei muito nem viu o tempo passar nem eu obrigada mesmo a gente fechou com chave de ouro esta temporada do talk show e só pra avisar vocês agora as nossas lives a partir da semana que vem essa semana na verdade já a partir quase a partir dessa semana na verdade porque amanhã a gente não tem live amanhã terça-feira a gente vai ter quarta, quinta e sexta a partir da semana que vem a gente vai ter de terça, quarta, quinta e sexta segunda-feira a gente trata como segunda-feira é isso não vai ter live porque também a gente tava segunda, terça, quinta e sexta daí tipo as vezes eu queria jogar um jogo mais longo e tipo ia ter essa pausa na quarta não tava fazendo sentido então eu acho melhor a gente ter a pausa na segunda e depois fazer de terça a sexta sem pausa então sigam aqui o canal quem não seguiu ainda siga pra acompanhar as lives e quem sabe não rola uns cópia com a Kika vamos fazer o da série é que a série é que você falou a Netflix ela lança tudo de uma vez o negócio morre dá uma assim pra ninguém tá falando mais do assunto vamos fazer assim se eles anunciarem em segunda temporada a gente faz esse vídeo boa combinado porque aí a gente já aproveita e faz o aquecimento e faz o Resident Evil 6 e cópia o Thiago falou o Resident Evil 6 e cópia a gente pode fazer olha aí eu vou até botar na minha lista da Steam aqui de desejo o pessoal vai me julgar fala nossa que que eu quero lista de desejo Resident Evil 6 mas vou colocar aqui Resident Evil 6 vamos botar aqui na listinha manda twistinha e vai que alguém te manda de presente vai que não gente eu não gasto 86 reais esse jogo não pelo amor de Deus não façam isso eu não vou aceitar não vou aceitar brincadeira é um absurdo não aceito gente 85 reais jogo de 2012 isso é uma afronta não não aceito não não absurdo mas enfim gente muito obrigada a todo mundo que acompanhou esse talk show muito obrigada a todos que assistiram esse último talk show da temporada vamos repensar vamos ver se vale a pena continuar e tudo e claro né quem tiver vendo depois o gravado posta aí que outros convidados a gente pode trazer numa futura temporada se voltar né então vamos pensar a respeito e se voltar aí a gente já tem algumas ideias aí de temporadas o Anderson falou que a gente encerrou com chave de ouro essa temporada eu concordo até porque uma hora ia ter que sair já pensou então amiga não vai mais ter o talk show porra eu não contei o que eu ia te contar conta conta a gente vai acabar nunca essa live tô muito boa o que aconteceu a minha cidade você tem que agendar a vacina e tava super difícil conseguir tanto que eu tava muito nervosa antes de agendar porque eu não sabia se eu ia conseguir agendar nada daí um dia e aí só que assim não tinha não tinha momento que abrir a vaga só que ficar dando F5 no sistema lá e dar sorte daí um dia eu entrei e consegui marcar pra quinta-feira passada que foi quando eu tomei tava marcado quinta-feira tal aí na segunda-feira de manhã eu entrei de novo só pra desencargo e tinha um horário cinco e meia eu podia até podia vacinar só que aí eu fiquei assim puta mas tem o talk show tem o talk show acho que não vai dar tempo puta será que eu mudo será que eu deixo pra quinta será que eu vacino uns dias antes aí não tem o talk show melhor não e nessa que eu fiquei pensando acabou a vaga e aí foi a Mônica cancelou o talk show só tô descontando isso porque eu já vacinei então tá tudo bem ah então por isso você respondeu meio seca no whatsapp imagina imagina não pode ser vou marcar na agenda que eu vou falar puta comigo não responde seca não é que aí a Mônica cancelou eu falei tá tudo bem eu falei eu vou contar isso pra ela porque eu já vou estar vacinada que se eu não tivesse conseguido vacinar você ia ficar mal mas como eu tava vacinada já vacinei então de boa depois eu fiquei não vai dar tempo de eu trocar a vacina vacinar antes porque não vai dar tempo pode que ajudar a Mônica e a Mônica cancela é porque senão eu só ia poder comemorar o aniversário dos acontecimentos do Resident Evil 7 mas não é vacina a Mônica não meu Deus não deu tudo certo isso é que importa deu tudo certo vacinei tá tudo tudo em ordem tá virando jacaré isso aqui tá virando jacaré já cheguei no dia seguinte acordei dançando axé já eu já dancei no mesmo dia já eu já comecei já mandei um seguro tchan amar o tchan é tava no Rebolation lá do jacaré é isso aí agora pode encerrar pelo amor de Deus não vou falar mais nada não agora a gente tá encerrando aqui então beijo pra todo mundo até quarta-feira agora pra quem tá vendo gravado até quinta né porque aí só vai sair vídeo na quinta-feira e acompanha as lives twitch.tv barra residente e me sigam no instagram também e o da Kika também que vai estar na descrição é isso tchau obrigada gente tchau 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 tchau